Olá, mais uma vez, sejam todos bem-vindos. Nós tivemos um pequeno problema técnico no nosso áudio, agora tudo ok. Você nos acompanha de qualquer parte do mundo, o nosso seminário Realidades e Possibilidades da EAD. Seja bem-vindo ao nosso seminário. Antes de iniciarmos com algumas informações importantes, informações técnicas sobre conexão, internet, nós vamos assistir a um vídeo gravado especialmente por um grande mestre da Bahia, que todo o Brasil e o mundo conhece, especialmente por este seminário Realidades e Possibilidades da EAD. Deixa eu chamar agora o nosso querido, grande Bully Bully, que tem uma mensagem especial para a gente. Com você, Bully Bully. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje, o importante é ser bem-vindo a este mundo virtual. Deus é bom e gosta da gente. Seminário Realidades e Possibilidades do Ensino à Distância, promovido pelo Senac 26, 27 e 28 de agosto. Sejam todos bem-vindo, vamos afirmar que Deus é bom e gosta da gente. Portanto, o universo está moderno e como moderno ele deve caminhar nas nossas direções. Portanto, quero fazer como se fosse uma aula inaugural, desejando boas-vindas ao mundo que esteja conectado com nós. Deus é bom, afirmando isso, vamos partir para a possibilidade de se ter hoje uma facilidade para o ensino à distância, mesmo que seja difícil. Mas o difícil foi o que houve até ontem. Imagine quando Castro Alves esperava o tempo de uma carta chegar do Rio de Janeiro às suas mãos. Imagine quando a internet, nossa, ainda era lenha, que precisava abonar. Hoje está tudo mais fácil, graças a Deus. Hoje, eu que vim há setenta e tantos anos atrás, e dá todo o tempo do recado. Aí dizia, os meninos cansaram de dar recado e começaram a dizer, tendo um forró com dez léguas, um filho de hoje vai. Mas não vai, com vinte braças, dar um recado do pai. Portanto, o recado hoje é passado urgentemente pela internet. Diz que triscou o dedo numa manchinha, o recado chegou do outro lado. E assim, nós vamos vivendo para que o nosso ensino chegue a mais lares, a mais crianças, a mais adultos, a mais pessoas que estejam passadas do tempo de estudar e resolvam estudar e isso tudo existe o Senac para fomentar este meio de campo e chegar a todo mundo que precisa desta motivação. Porque o que falta, às vezes, na pessoa para prosseguir os estudos é motivação. E esta condição hoje motiva as pessoas retomarem os estudos. E vamos estudar brincando e vamos brincar de aprender, lembrar de coisas do passado, fazendo com que as paredes fiquem bordadas de sabedoria para que as pessoas adquiram. Aí entra o velho mestre e diz, Quando eu cheguei nesta casa, nem boa noite me deram, mas na chegada de todos vocês, hoje um bom dia, uma boa noite, uma boa tarde. Isso é dizendo que seja bem-vindo, irmão. Seja bem-vindo porque este terreiro espera você. Seja bem-vindo, irmão, porque nesse VEGI você é bem-vindo. Em todas as direções que você olhar, tem uma pessoa com sorriso aberto e com carinho perfeito para lhe dar, pegar, aplicar o conhecimento que seja na sua direção. E, portanto, desta forma, como seja ou como se fosse uma aula inaugural, nós vamos fazer conversas e brincadeiras, tudo isso que motiva o ensino. Lembrar da boneca de pano que a menina brincava, lembrar da bola de gude que o menino brincava. E isso nos intervalos, porque depois do intervalo e antes, estamos sempre com vários mestres, titios e titias, senhoras e senhores, senhoritas, aplicando o conhecimento da maneira mais benéfica possível ou fazendo tudo para que o difícil se torne fácil. Aqui, o nosso negócio chama-se fonte de sabedoria. E nesta fonte de sabedoria, a aplicação do conhecimento raramente é perdida. Por quê? Aquele que desiste de estudar, mas carinho torna-se motivar e volta até o nosso convívio para receber doses de sabedoria, doses homeopáticas. E carinhosamente vai aplicada e ele termina fazendo tudo o que é preciso e saindo daqui com o conhecimento, aventurando o seu emprego e segurando-se no seu trabalho. Isto é muito importante. Meu benzinho, você deixou seu canteiro para eu molhar. Depois a fonte secou, eu comecei a chorar. Molhei com água dos olhos, a roteira não puxar. Seu benzinho, você deixou. Vamos, vamos, minha gente. Seminário na Bahia. Pois aqui, além de tudo, é fonte de sabedoria. Meu benzinho, você deixou. Se tá a palma de mão na chegada de vocês, um minuto desse estúdio. Tenho vigor de um mês, meu benzinho, você deixou. Meu benzinho, você deixou. Seu canteiro para eu molhar. Depois a fonte secou, eu comecei a chorar. Molhei com água dos olhos, a roteira não puxar. Meu benzinho, você deixou. Todo tipo de ensino aqui pode se aplicar. Uns aprendem a vender, outros aprendem a comprar. E outros aprendem a fazer o pirão de alimentar. Meu benzinho, você deixou. Quando alguém me perguntar, onde você aprendeu? Diga este conhecimento, foi o Senac quem me deu. Meu benzinho, você deixou. Meu benzinho, você deixou. Seu canteiro para eu molhar. Depois a fonte secou, eu comecei a chorar. Molhei com água dos olhos, para a roseira não puxar. Meu benzinho, você deixou. Doutor, se eu não lhe atraso, demore aí, meu amigo. Pode eu lhe contar um caso assustentido comigo. Eu tive necessidade de ir até a cidade para comprar umas besteiras, café, açúcar, uns balaios e um resto de piscuaio, porque pobre não faz feira. Quando eu fui, foi no jumento. Quando eu voltei, foi de pés. Com o maior sofrimento, foi de légua. Eram umas dez da cidade lá em casa. E o sol quente, feito brasa e o vento, sem dar a soite. Eu, naquela travessia, conheci logo que ia chegar à boca da noite. Quando eu estava descansando na sombra do Engazeira, ouvi um carro roncando no tupete da ladeira. Eu disse com meus botão, acho que vou dar com a mão, e se o dono for amiguinho, pode ele até me levar, e assim vou encurtar a metade do caminho. Era um carro de alto preço, por arte do satanás, desses que eu não conheço onde é a frente ou atrás. E eu disse assim para o chofé. Patrão, se o senhor puder fazer a mim um favor, me levando até meu rancho, eu ficava muito ancho, e até pagava ao senhor. E ele respondeu, não posso. Desse jeito, mesmo assim, você leva muitos troços, e a estrada está ruim, e ainda tem outro gancho. Não vou passar no seu rancho e vou com a minha mulher. Vá mesmo a maçã do barro, que afinar. Não comprei carro para carregar esse moleque. E deu um catucão no carro, que quase batia em mim. Os pneus queimaram o barro, e eu fiquei dizendo assim, Deus lhe acompanha, seu doutor. Vai ser, não fez meu pavor, me deixou só, feito monge? Vai me encerrar apressado, mas se lembre do ditado, devagar, se vai ao longe. E cheio o pé da engarra, danei os pés no caminho, parando aqui a pular devagar, devagarzinho, cansado, muito cansado, com os pés estropeados e o rosto da cor de brasa, passei no campo redondo, e quando o sol estava se pondo, eu estava chegando em casa. Da minha casa para baixo, no oi d'água dos macacos, na beira de um iacho adonde tem uns buracos, eu vi um carro parado, o capua levantado, um homem e uma mulher, eu imaginei, vou jantar e depois vou entelar, pode ver o que eles querem. Depois que eu matei a sede, que eu enchi bem a barriga, fui me deitar numa rede, de modo de tirar a fadiga do cansaço da viagem. E para criar mais foragem, acendi o meu cigarro, depois disse a um irmão meu, eu vou ver o que a sucedeu com o dono daquele carro. Chegando lá, eu perguntei, o que a sucedeu, meu patrão? Ele respondeu, quebrei a barra da direção. Mas quando ele olhou para eu, quando me reconheceu, ele falou, amiguinho, eu conheci que errei na hora que eu lhe deixei na metade do caminho. Eu lhe respondi, doutor, isso não tem importância, afinal, aqui já estou, eu já venci a distância. E modo de mudar de assunto, eu agora lhe pergunto, em que posso lhe servir? Se não puder viajar, vá lá para casa, jantar, tomar café e droguir. Ele ficou muito ancho. A noite estava chuvosa, teve que ir para o meu rancho, na qual a moezona orgulhosa ia botar a coiada, com cuscuz e carne assada, e a velha rede também, trouxe cobertas, depois, só pode mostrar aos dois, que o mar se paga com o pé. E aí, este poema é do mestre Zé Laurentino, na Paraíba do Norte, poeta de grande inspiração. Pena que deixou a gente há uns anos atrás. Mas a sua mensagem é verdadeira, simpática e decisiva. Deus é bom e gosta da gente. Um abraço a todos vocês. Um cheiro na tábua do queijo e tendo oportunidade, faça outra participação em seminários que o Senac esteja fazendo. Obrigado. Que maravilha! Que maravilha! Este seminário, este grande mestre baiano, nosso querido Bully Bully, que é realmente uma fonte de sabedoria. Muito obrigado ao nosso querido Bully Bully, por essa participação especial no nosso seminário Realidades e Possibilidades da EAD. Bem, e agora algumas informações importantes para você que nos acompanha aí nas plataformas digitais. Neste evento, todos os participantes, de acordo com as recomendações da Organização Mundial da Saúde, estão usando máscara. Quando tivermos aqui alguém próximo de mim, estaria usando máscara, como também o distanciamento obrigatório. Problemas na conexão local ou no dispositivo podem prejudicar sua participação e caso isto aconteça, nós vamos passar algumas orientações. Primeiramente, se você não consegue ouvir o que os apresentadores falam, tente sair e entrar novamente na sala para que sejam reativados o áudio e o vídeo aí do seu computador. Em possibilidade de se conectar na plataforma, o áudio e vídeos reproduzidos com interrupções, você deve seguir as seguintes recomendações. Primeiramente, verifique sua conexão com a internet. Segundo, verifique se no local existem outras pessoas conectadas à internet e que podem estar acessando tipo Netflix, YouTube ou outros aplicativos. Esses conteúdos consomem maior largura de banda e podem prejudicar a sua conexão com a plataforma da nossa web conferência. E terceiro, a melhor forma para acompanhar o evento é através do aplicativo Microsoft Teams instalado no seu computador ou notebook. Através do nosso chat de perguntas e respostas, você poderá interagir, enviar perguntas, tirar dúvidas durante esses três dias. Para nós aqui, nós passaremos para os nossos palestrantes. A equipe de moderador segue à sua disposição a qualquer momento, qualquer dúvida, é só conferir aí no chat e fazer a sua pergunta. Para você ter uma experiência... A página oficial está acessando o seminário através do link direto. Ao final do evento, iremos disponibilizar no chat de perguntas e respostas o formulário para inscrição e ficará disponível até o meio-dia. Então, essa informação é importante para você. Também, a partir do próximo dia 10 de setembro, os certificados serão enviados para o e-mail do participante. E para mais informações, poderão acionar a nossa equipe de moderadores através do chat. Estas foram algumas informações importantes do nosso seminário e agora sim, iniciaremos esta iniciativa do Senac Bahia. e agora sim, estamos ajustando os nossos equipamentos. já já a nossa imagem para que você possa acompanhar o nosso seminário Realidades e Possibilidades da EAB, evento este realizado pelo Senac Bahia. Lembrando mais uma vez que você pode, através do link direto ao final do evento, acompanhar o chat de perguntas e respostas e o formulário para inscrição estará disponível, tá bom? Disponível até o meio-dia e a partir do próximo dia 10 de setembro, os certificados serão enviados por e-mail para você, participante deste nosso seminário. E você pode fazer qualquer pergunta, a qualquer momento aos nossos moderadores através do chat. É só acionar a nossa equipe, tá? Enquanto isso, nós estamos somente reativando a câmera, você está ouvindo somente o nosso áudio. E já já, convidaremos o primeiro palestrante deste nosso seminário. Bem, e dando início a este evento, a iniciativa do Senac Bahia, no Brasil, milhares de pessoas já aderiram ao ensino à distância. Esta modalidade proporciona flexibilidade de tempo, espaço e melhor custo-benefício. Percebe-se a educação à distância como uma realidade para quem pensa em investir no abrigoramento acadêmico e profissional. Este evento irá apresentar uma abordagem sobre o crescimento e a valorização da EAD em tempos de distanciamento social, através de um painel com assuntos pertinentes ao ensino à distância. As TICs, Tecnologia da Informação e Comunicação, no contexto da EAD, Limites e Possibilidades, a Didática Instrumental e seus impactos na EAD, a EAD como enfrentamento dos desafios educacionais em tempos de distanciamento social, inovações pedagógicas na EAD, ensino híbrido, então, tudo isso nesses três dias de atividades. Fique com a gente, serão três dias de muito conteúdo e aprendizagem. Neste momento, nós vamos agradecer a presença de você, participante de qualquer parte do mundo, nos acompanhando através da web conferência, das redes sociais. Não esqueça que o melhor aplicativo para você acompanhar o nosso evento é através do Microsoft Teams. Teremos grandes palestras durante esses três dias. E agora, para dar as boas-vindas a todos, assistiremos a uma mensagem muito especial da nossa querida professora Marina Almeida, diretora regional do Senac Bahia. Bom dia, professora Marina. Olá, bom dia. Hoje o Senac inicia mais uma atividade na modalidade à distância, trazendo para vocês um seminário que foi cuidadosamente preparado na escolha dos temas dos seus consultores. E eu sei que vai ser um trabalho de grande relevância para esse momento. Estamos contando também com a participação do Departamento Nacional que nos apoiou com a live da Ana Beatriz. Nós vamos ter momentos de muito diálogo, de participação efetiva de vocês, sabendo que o ensino à distância é uma garantia para o futuro, é uma modalidade que o Senac já usa há muitos anos, é um pioneiro nesse trabalho, onde o aluno pode, na sua residência, em qualquer local de trabalho, participar e adquirir um certificado, uma qualificação através do EAD. então acredito que momentos importantes vão acontecer e que vocês vão sair mais preparados ao final desse trabalho. Então, sucesso para vocês, oportunidade de conhecimento, de aprendizagem, de novos trabalhos também. Então, finalizo aqui desejando um bom seminário para todos. A Juliana Ivamoto, de São Paulo, também um excelente evento, Marcos Leite, a Mônica Mendes, o Senac Pernambuco, todas as regiões do nosso país estão com certeza conectadas aqui no nosso seminário. Ela fala aqui a Mônica, gratidão pela disponibilidade do evento e deseja sucesso para todos. Com certeza será a nossa amiga Mônica do Senac Pernambuco, Juliana de São Paulo e outros de tantos lugares do nosso querido país. Bem, para iniciar o nosso seminário, nós vamos já já convidar a nossa querida palestrante Deise France, que é pedagoga com especialização em informação e recursos humanos. Ela vai nos falar muito sobre tecnologia da informação e comunicação no contexto da EAD, limites e possibilidades. Você pode mandar sua pergunta durante a apresentação da Deise, durante os próximos também participantes, que ao final da sua apresentação, a Deise levará quase 40, 50 minutos, nós faremos as perguntas diretamente para a Deise, tá? Então, nosso chat aqui está disponível para que você possa se manifestar, fazer a sua pergunta. Agora sim, a nossa querida Deise France, pedagoga com especialização em formação de recursos humanos para educação, mestre de educação matemática e tecnológica de Pernambuco. Bom dia, Deise, tudo bom? Olá, bom dia. Você está falando de Pernambuco, né, Deise? Hoje? Não, eu falo aqui de Salvador, mas eu sou de Pernambuco, olha o sotaque. Não fala muito tu, não, né? Tu? Falo, falo muito. Meu bom dia já me entrega. Deise, eu vou deixar você à vontade, porque agora você tem 50 minutos para falar para aqueles que nos acompanham aqui através da webconferência. Fica à vontade, tá? O espaço é todo seu. Ok, muito obrigada. Muito obrigada pela apresentação, obrigada ao Senac pelo convite. Ficou muito... Já é a segunda vez que eu participo desse evento, fico muito feliz, de verdade. Estou nervosa, apesar de ser em casa, na minha casa, né? A pessoa está nervosa, é um assunto que a pessoa estudou, mas enfim, vamos embora. Meu nome é Deise, como já foi muito bem apresentada, e eu sou pedagoga e mestre em educação pela UFPE, lá de Pernambuco, né? A Universidade Federal de Pernambuco. E eu coloquei na minha apresentação que eu era youtuber e blogueira. Por quê? Diante desse novo cenário que a gente está agora, no momento, nós professores tivemos que nos reinventar. E aí, youtuber por quê? Porque a gente grava as nossas aulas, nossas aulas vão parar no youtuber, sim. Então, também me vi no meio de umas férias forçadas, né, compulsórias. Como gosto de não viajar, então não pude e tive que escrever. E o professor não fica parado, né? E fui escrever um blog, por isso que eu sou real oficial blogueira, porque eu tive que escrever um blog. e acabei me reinventando diante dessa situação do mundo. Então, por isso, pedagoga, mestre, youtuber e blogueira. Oficial real. E eu vou trazer para vocês hoje, como já foi apresentado, né? Tecnologias de informação e comunicação no contexto da EAD, limites e possibilidades. Vamos começar pelas possibilidades, certo? Mas antes, deixa eu fazer umas reflexões, né, sobre o tecnologia, tecnologia digital, tecnologia da informação e da comunicação, certo? Tecnologia. Eu falei sobre isso, acho que no último seminário, mas assim, vou fazer um remember aqui rapidinho. Tecnologia é tudo aquilo que a gente, é tudo aquilo que o homem transformou, tá, de acordo com a sua necessidade, de acordo com o que a gente precisava, o nosso cérebro transformou, é uma tecnologia. Por exemplo, a gente acha que tecnologia é só computador, televisão, internet, não. Uma caneta é uma tecnologia, uma colher é uma tecnologia, né? O homem deixou de comer com a mão e inventou a colher a partir da sua necessidade de um alimento, de um instrumento para não se sujar. Vamos lá, o óculos é uma tecnologia, afinal de contas, né, sem ele pouco enxergaria. Então, a partir das nossas necessidades, as tecnologias foram aparecendo, né, foram surgindo a partir da engenhosidade do homem, tá, de inventar esses tipos de ferramentas. Então, vivemos e convivemos com a tecnologia há muitos anos, desde os primórdios, certo? E, em seguida, né, desenvolvemos a tecnologia digital, que aí é diferente. Aí sim, entra o computador, entra o celular, entra toda essa parte digital da nossa vida, tá? E as tecnologias digitais da informação e da comunicação. Aí sim, já é outro salto. Tudo que a gente usa para se comunicar, tudo que a gente usa para informação, é tecnologia digital da informação e da comunicação, certo? Pode passar o slide, por favor? Isso, exatamente. Eu estou vendo bem pequenininho, vou ter que abrir aqui para enxergar um pouquinho melhor. Então, vamos lá. Para começo de conversa, né, você sabe o que é TIC? Eu coloquei no slide anterior, TD TIC, né, que é tecnologias digitais. E aí eu coloquei TIC e risquei o NTIC. Por que você riscou para o NTIC? Vocês sabem que a tecnologia, ela vai evoluindo, né, ela vai atualizando mais rápido do que o nosso pensamento. Então, de tecnologia da informação e da comunicação, ela é NTIC agora, aquelas novas tecnologias da informação e comunicação. Não, agora ela é TD TIC, aquela tecnologia digital da informação e da comunicação. Então, a nomenclatura, ela vai mudando muito rápido, assim como a evolução da tecnologia digital, ela vai acontecendo muito rápido. Então, não faz sentido a gente chamar de novas tecnologias, porque todo dia tem uma tecnologia nova, né? iPhone 6, 7, 8, 9, 10, 11, Pro, Pro, Plus, Plus. Então, a gente não tem como acompanhar a nomenclatura. Seria toda, sempre, semana de novas. Então, a gente chama de TIC, tecnologia da informação e da comunicação. Sabe se todo mundo vai conseguir compreender quando você fala assim? E vamos ao processo de desenvolvimento dessas tecnologias. Vamos lá. Primeiro, sabia que a linguagem oral é uma tecnologia? Nos primórdios, nós só falávamos, né? Não escrevíamos, então a gente começou a falar. Então, a linguagem oral, ela é uma tecnologia. Afinal de contas, como era que a gente passava as nossas histórias? Como era que a gente educava as outras pessoas? Através apenas da linguagem. Vocês lembram das rodas de, ao redor da fogueira, que os anciões, né? Contavam, anciãs contavam, tô nervosa, esqueci até como é que fala. Contavam as histórias para os netos, os filhos, os vizinhos, as fofoqueiras ali dos bairros, só falavam. Então, a linguagem era só oral. A gente tinha que perpetuar as histórias através da linguagem. Então, em seguida, viram que só a linguagem não estava dando conta. Então, inventaram, né? Inventamos, né? Nova tecnologia. A tecnologia da linguagem escrita. Então, passamos a não só falar as nossas memórias, as nossas histórias, como também registrá-las. Então, começamos a registrar as histórias, começamos a escrever livros, começamos a escrever jornais, né? Começamos a estudar, a aprender, através da tecnologia escrita, né? Que aí está aí até hoje. Claro, assim como a oral, muito bem firme, né? Então, a partir da linguagem escrita e a partir da linguagem oral, começamos a dominar o campo maior de informações, de pessoas, de lugares. Então, o nosso jornal, o nosso livro alcançou espaços mais longíquos do que só a nossa voz, certo? Nós podemos escrever um livro aqui, ele ser publicado no outro lado do mundo. Demorava um pouco para chegar, né? Mas chegava. Então, não precisávamos mais da memorização. Agora precisamos, agora já temos a escrita, já temos uma extensão da nossa memória através dos nossos escritos, certo? E, em seguida, nós, seres humanos, não contentes apenas com a linguagem escrita e oral, inventamos a linguagem digital. E é essa que temos hoje cada vez mais ampla, né? Cada vez mais forte. Cada vez chegando mais longe. Eu estou aqui conversando com vocês, estou em Salvador, mas como o mestre de cerimônia bem falou, temos pessoas de Pernambuco, temos pessoas de São Paulo. E por que não? Poderíamos ter pessoas na Europa, poderíamos ter pessoas na Ásia assistindo a essa palestra. Então, a linguagem digital ampliou ainda mais, né? A tecnologia da linguagem digital, ela conseguiu chegar em ainda mais pessoas através desse tipo de linguagem. E a tecnologia digital, ela traz o quê? A confluência das mídias, como está bem descrito aqui no nosso slide. Ela conseguiu confluir a linguagem oral, a linguagem digital e a linguagem escrita, né? Através de que a gente, na linguagem digital, pode, dentro do mesmo texto, né? Um hiperlink, um hipertexto, um hipermídia, confluir um áudio, um vídeo, um texto, um emotion, uma imagem. Eu posso trazer aqui para vocês um WhatsApp, uma conversa minha no WhatsApp com alguém. Perceba que o próprio WhatsApp traz todos esses tipos de linguagem. Eu posso gravar um áudio, gravar um vídeo, enviar uma foto, enviar um texto. Então, a linguagem, após a linguagem digital, nós alcançamos a confluência dessas tecnologias. E com alcance cada vez maior. Então, a gente está aqui, mas ao mesmo tempo está em vários lugares. Então, a globalização, um exemplo bem recente que você vai lembrar, vai dizer, é verdade. Hoje em dia, a evolução da tecnologia, da ciência, da inovação científica, ela está acontecendo e a gente já está sabendo aqui. Eles estão lá fazendo os estudos em Hong Kong e descobriram agora a possível reinfecção pelo coronavírus. Acabaram de descobrir e a gente no Brasil já está sabendo dessa inovação, dessa tecnologia. Por quê? Por causa da confluência das mídias. Eles pesquisam lá e a gente já fica sabendo aqui. Isso é muito rico, ao mesmo tempo que é muito, nossa, mas já? Hoje, um repórter estava assistindo pela mãe e ele disse, olha, nunca foi tão rápido um estudo sobre uma vacina, sobre uma doença, que chegou tão rápido em todos os lugares, porque está cada vez a tecnologia, a ciência mais inovadora, mais rápida. Por isso, também não faz sentido a gente estar falando sobre novas tecnologias, porque todos os dias ela se renova. E esse híbrido tecnológico é essa coisa aqui, desse olho no olho, apesar de estarmos todos distantes, cada um em sua casa, vocês estão me vendo, é olho no olho, é um híbrido tecnológico, é um presencial à distância, é um online ao vivo, não é gravado. Você vai poder mandar sua mensagem, você vai poder mandar sua pergunta pelo chat e eu vou poder responder aqui na minha casa. Então, esse híbrido tecnológico faz parte da evolução da tecnologia, a evolução das tecnologias digitais, da informação e da comunicação. E aí, entre as redes, gente, o que é a internet? O que é a internet? A internet é o encontro de todas as pessoas no mesmo lugar, com os mesmos objetivos. Então, eu estou falando tudo isso baseado em Kensky, tá? É uma teórica que eu usei na minha acertação. Ela fala muito sobre tecnologia, sobre educação à distância, educação online, é maravilhosa. Vani Kensky, inclusive, ela é viva, porque a gente gosta muito de estudar os autores antigos, óbvio, né? Paulo Freire, querido, Vigoso, Piaget. Mas é muito massa, vou falar bem na linguagem pernambucana, você poder estudar um teórico e trocar com ele. Eu tenho Vani Kensky no meu Instagram. Imagine que eu lá, escrevendo, lendo o texto de Vani, meu Deus, o que ela quis dizer com isso? Vou lá no Instagram dela, no e-mail dela, Vani, boa tarde, meu nome é Deise, eu estudo mais cedo, eu preciso entender essa sua dúvida, ela vai e me manda um áudio. Ah, Deise, tudo bom, olha isso, 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 olha a confluência das mídias, olha o híbrido tecnológico, olha onde eu alcancei o que eu consegui fazer, conversar com a minha teórica. A gente conversa com nossos teóricos nas nossas dissertações, nossos artigos científicos, né? Modos de dizer, conversar, fazer ali nossos parágrafos, conversando com o autor, mas eu conversei de verdade com ela, não só com ela como outros. Como o meu tema era muito atual, vai saindo, ao mesmo tempo vai saindo os novos estudos, você já vai estudando sobre aquilo, já vai conversando com o seu teórico, enfim. Então, Wagner, acho que é Vitor, Vitor, pode passar aqueles lá que você colocou agora, que estão os dois paradigmas comunicacionais que temos hoje, esse mesmo, obrigada. Esses dois paradigmas comunicacionais, veja que interessante, na primeira imagem é uma sala de aula unidirecional, né? Um para todos, como é no caso agora, nesse momento, apesar de eu estou falando, vocês estão todos ouvindo. Agora, vocês podem, se não tivesse o chat, seria só eu para vocês, se vocês não pudessem falar comigo. Mas vocês podem falar comigo, vocês podem me mandar perguntas no chat. Então, o novo paradigma comunicacional, né? Essa sala de aula interativa, onde todo mundo conversa com todo mundo. Onde todo mundo interage com todo mundo. Onde a gente pode compartilhar, a gente pode colaborar. Não, Deise, isso que você está falando não tem fundamento. Você pode vir lá no chat, eu... Ah, é verdade. Ô, Deise, mas Santa Ela diz, aí você já traz outro teórico, então a gente pode conversar. Esse é o novo paradigma da sala de aula. A gente poder, literalmente, né? Conversar com os autores, contribuir com as obras dos autores. Porque, às vezes, a gente traz outras pesquisas de outros autores, de outros lugares. Então, não existe mais essa coisa da sala de aula unidirecional. Mesmo no presencial, os alunos estão ali com o celular o tempo todo. O professor diz que só está falando aí, não é assim, não. Então, a gente pode conversar. Você viu quem? Que teórico disse isso? Vamos abordar todos os teóricos ou vamos trabalhar só com esse? Então, não faz mais sentido, hoje em dia, você trabalhar só com a sua verdade. Uma sala de aula onde só o professor tem voz, né? Aí, eles falam aqui, o professor Bocão. Só ele que pode falar. Não, não, a voz não é mais só do professor. Nós estamos o tempo todo em troca. Pode passar, por favor. O que é que eu trago agora? Eu trago uma evolução da web. Não sei se vocês lembram, se vocês são muito jovens ou não. Então, na web 1.0, eu vou trazer um pouco da evolução da web para depois trazer a evolução da tecnologia da educação, tá? A web 1.0 é aquela que a gente assistia e a gente só recebia. A palavra-chave da web 1.0 é passividade. Nós estávamos apenas recebendo informação o tempo todo, né? Aqueles chats empresariais, né? Aquele perfil, acho que Yuri deve lembrar, é aquele perfil, aquela página verde, preta, bem feiozinha, visualmente bem feia. Só quem era daquela, só quem tinha aquele entendimento daquela linguagem conseguia compreender a web 1.0. Então, a gente era passivo, só recebia informação. Em seguida, a gente tem uma evolução para a web 2.0, que já começam a surgir os blogs, as wikis, né? Que você já começa a poder dar uma certa opinião na internet, dar uma certa interação. Você começa a produzir o mínimo de conteúdo na internet. Agora, acho que vocês já são mais novos, já conseguem entender um pouco dessa web 2.0, que é essa coisa dos blogs. Ah, e também tem, sem falar da web, mas da indústria televisiva, por exemplo. Você decide, a gente ligava para dizer, ah, eu quero esse final. Era em Telecine, eu acho também, que a gente podia dar a nossa opinião. Aqueles jogos, a televisão já começa a interagir com você, porque a internet já está ali, mostrando a cara dela, mostrando como é que ela vai funcionar. E aí, a gente evolui para a web 3.0. Eu quero deixar muito claro que Lúcia Santaella, eu estou baseada nela para falar sobre isso, ela fala que a web 1.0, a 2.0, o conceito já está bem, vamos dizer assim, efetivo, já está bem estruturado. O artinal do conceito já passou por essa fase. Então, quando a gente passa pela fase, a gente já consegue dizer, ah, era assim, era assado. Mas muitos teóricos ainda se contradizem, né? Cada um diz uma coisa em relação ao web 3.0 e a 4.0, tá? Porque a gente ainda está nesse processo. Quando a gente está nesse processo de mudança, ainda é muito difícil da gente conceituar um, vamos dizer assim, a era que a gente está. Então, a web 3.0 seria essa que a gente está agora, de acordo com alguns autores. Que é essa coisa da autoria, de compartilhar, de elaborar, de criar. Olha aí, uma professora escrevendo um blog, os professores gravando vídeo, youtubers. Isso é a web 3.0. Essa coisa de você conseguir produzir, compartilhar, colaborar, trocar, enviar mensagem, né? Enviar automaticamente. A gente construir aqui um conteúdo, todo mundo junto, entrar aí no Drive e fazer um artigo científico. Então, isso é colaboração, autoria, coparticipação. Seria a web 3.0, certo? Já a web 4.0, dizem que a gente ainda não alcançou. Outros dizem que a gente está evoluindo. Seria essa coisa da necessidade, da tecnologia, da internet, das redes, começar a entender a sua necessidade. Harari, Yuval Harari, fala isso no livro dele, 21 lições para o século XXI. Quem nunca leu é maravilhoso. Eu amo esse professor, ele é ótimo. Ele fala coisas que você fica assustado. Meu Deus, será que isso vai acontecer? Mas é bom para você entender. Ele está sempre com esse olhar lá na frente. Ele fala que, às vezes, a web, a internet, as redes, conseguem entender o seu perfil de consumo antes de você. Conseguem entender quem você é antes de você mesmo. Antes de você se conhecer. Então, quando você começa a pesquisar ali, vamos lá. Teste de gravidez. Aí você faz outra pesquisa assim. Enxoval de bebê. Você começa a receber uma enxurrada de informação sobre bebês, crianças, enxoval, roupinha, cadeirinha. Então, a partir do seu comportamento nas redes, a internet já mostra quem é você. Você é uma pessoa que gosta de bebê. Ou então, você está ali na adolescência, joga assim, Spice Girls. Aí você cresce mais um pouquinho, já bota Britney Spears. Ele já entendeu que você vai gostar de Beyoncé, de Rihanna. E já te manda essa galera pop, porque ele entendeu o seu comportamento. Antes de você mesmo saber quem você é. Então, essa seria a web 4.0. Um exemplo muito clássico que acontece aqui na minha casa. É quando eu vou comprar alguma coisa que eu geralmente não compro. Por exemplo, eu vou lá na Centauro. Eu não sou fitness, tá? Mas eu vou lá na Centauro comprar uma cadeira, uma bicicleta arométrica. A primeira coisa que meu cartão de crédito faz é bloquear meu cartão. Ele manda logo a mensagem. É sério. Esse não é o seu perfil de compra. Ligue se você estiver comprando. Cancela o seu cartão, porque eles podem estar sendo inclonados. Imagine, eu estou comprando, eu quero ser fitness agora, rede. Mas, enfim, é essa coisa de a rede conhecer o seu comportamento e moldar o seu comportamento. Essa seria a evolução da web. Pode passar o slide. E aí a gente vem para a evolução da tecnologia junto com as ciências da aprendizagem. Vamos lá, vou dar só um exemplo. Essa coisa da ciência da aprendizagem não tem nada a ver diretamente. Eles não estudam isso diretamente em relação à tecnologia, tá? Isso é uma analogia que a gente tem feito em relação à educação à distância. Por exemplo, antigamente, né? Vamos lá, o professor, a pedagogia, o professor dizia para o aluno o que é que ele tem que estudar e como ele tem que estudar. O que é que você tem que aprender? O professor dizia isso para você. Você vai ter que aprender fórmula de básica. Você vai ter que aprender a equação de segundo grau. E como você vai estudar? Está aqui o seu livro. Você vai estudar tudo por esse livro. Ok? Isso lá no conceito de ciência da educação, ciência da aprendizagem e pedagogia. Depois se descobre a andragogia. Na verdade, a andragogia acontece há muito tempo, tá? Desde os primórdios. Mas, enfim, o nome, a nomenclatura andragogia surgiu há pouco tempo. E aí ele diz, na andragogia, não. Na andragogia, o professor, ele te diz o que você tem que estudar, né? Aqui está a formatriz do teu curso. Tu vai estudar isso daqui. Agora, como você vai estudar? O adulto é que define como ele vai estudar, por exemplo. Eu vou estudar por livro. Eu vou estudar por vídeo. Eu vou estudar por meme. Não é assim? Então, com a evolução da tecnologia, você conhece pessoas autodidatas, né? Todo mundo deve conhecer alguém que consegue estudar e aprender sozinho, sem a ajuda de um professor. Então, surge a eutagogia. Muita gente não conhece esse termo ainda, porque ele é muito novo. A andragogia é novo? A eutagogia ainda consegue ser mais novo. Ele não tem nada a ver, nada diretamente, com a evolução da tecnologia. Mas perceba, há coincidência. Na eutagogia, o aprendiz, eu gosto de chamar de aprendente. Eu gosto de ter um espírito aprendedor. O aprendente, ele escolhe o que ele vai estudar. Eu vou aprender inglês, eu vou aprender francês, eu vou aprender culinária, francesa. E como eu vou aprender? Eu vou aprender na internet. Vou acessar YouTube. No YouTube, no YouTube tem tudo. Então, o eutagogista, né? A pessoa aprendente, que ele está aprendente o tempo todo, o autodidata, além dele aprender através das redes, ele compartilha o conhecimento dele. A partir do momento que você vai lá, ah, eu entendi como é que faz para aprender essa fórmula de básica, eu vou gravar um vídeo e vou jogar na internet. Então, ele deixa de ser autodidata, porque ele não está só mais consumindo, ele começa a produzir conhecimento através das redes e começa a compartilhar com outras pessoas o que ele aprendeu. Então, perceba que essa evolução da tecnologia trouxe também para o ser humano a evolução da aprendizagem, do estilo de aprendizagem dele. Lembrando que muitos autores ainda divergem nesses tipos de conceito, mas eu estou trazendo mais ou menos baseado nos meus estudos. Eu sou professora da disciplina de andragogia e aprendi isso recentemente, porque quando eu fiz pedagogia, eles não tratavam, não falavam sobre isso. Imagine, na época que eu fiz pedagogia, a tecnologia da informação, a disciplina era sobre TV, sobre rádio, sobre DVD, como é que a gente usava a TV em sala de aula. Imagine, que pulo, isso não faz nem tanto tempo assim, viu? Desfaça. Mas, enfim, o conhecimento deixou de ser vertical, passou a ser horizontal, e agora ele é lateral, para todos os lados tem informação, para todos os lados tem conhecimento, basta a gente saber gerenciar a informação certa, dado fake news, vamos dizer assim, mas isso aí eu vou chegar lá ainda em limites. Pode te passar, por favor. E aí eu trago rapidinho o meme maravilhoso que eu recebi esses dias, que é a minha cara, porque eu estudei mobile learning, que é a aprendizagem através dos dispositivos móveis. iPad, tablet, notebook, celular. Antes, na escola, era proibido levar o celular. Eu tinha uma raiva quando eu chegava na faculdade para dar aula, e via lá aquele negócio proibido usar o celular, e eu, meu Deus do céu, que absurdo. Depois, a primeira coisa que eu dizia, tirem os celulares da bolsa, vamos trabalhar com o celular. E hoje não, é proibido ir na escola sem o celular, no caso, em casa, né, por causa da pandemia. Então, as crianças estão todas usando o quê? O celular dos pais, se ela não tiver o dela, né? Porque muita gente já tem o seu tablet, o seu celular. Enfim. Então, hoje em dia, a aprendizagem no celular, é a aprendizagem através de dispositivos móveis, não só celular, tá? Ela acontece em qualquer tempo, em qualquer lugar. Você pode estar na fila do... Esperando o médico para ser atendido ninguém, nunca fica menos de 15 minutos esperando para ser atendido no médico. A não ser que você esteja pagando sua consulta. Olha lá. Então, a aprendizagem móvel, ela acontece em qualquer tempo, em qualquer lugar, na fila do metrô. Eu mesmo comprei um Kindle, que é um leitor de livro, né, de e-book. E aí, eu vou lendo... Eu trabalho em Lauro de Preitas e moro aqui na Barra. E aí, eu vou lendo no metrô. Consigo ler tranquilamente 50 minutos de viagem. Então, eu ganho 50 minutos ali na leitura. Se eu estivesse dirigindo, talvez eu não conseguisse. Mas, enfim, essa é a aprendizagem em qualquer tempo, em qualquer lugar, tá? O celular, os dispositivos móveis, você consegue fazer uma aprendizagem online. Está ali online, trocando no mesmo momento com as pessoas. E offline também, você baixa, escuta um podcast, baixa o seu PDF ali, ó, está lendo o seu PDF também offline. Está ali fazendo suas construções, suas anotações, sua pesquisa online. Enfim, você consegue fazer online e offline. E o celular rompeu as barreiras nessa pandemia, mas ainda, né? Hoje em dia, você vai fazer uma consulta, você vai fazer uma pesquisa sobre o seu... Eu tive um problema de saúde aqui na pandemia e tudo que eu pesquisava era sobre corona. Corona, no celular, baixa o aplicativo para saber se você está com corona. Veja se você está... Quais são os sintomas do corona. Tudo no site. Escarrapula assim na minha cara, no meu celular. Eu não, eu só quero marcar uma consulta. Então, as consultas... Eu queria marcar uma consulta presencial, mas as consultas estavam acontecendo através do aplicativo. Consultas através do aplicativo, exatamente. As lives. Todas as lives estavam acontecendo. A maioria das pessoas estavam assistindo pelo celular. Então, o celular conseguiu romper as barreiras. Saúde, artístico, cultural, social, educação, como a gente já falou. Todo mundo... Meu sobrinho de cinco anos... Cinco anos está assistindo aula pelo tablet. Meu Deus, eu fiz foi muito mais rápido do que eu imaginava essa evolução tecnológica. Mas, enfim... Eu queria trazer as possibilidades do mobile learning. Hoje, um celular, ele é um mini computador. O computador já faz tudo. Então, o celular é um mini computador. Até o banco da gente está no celular. Tudo. Namorado está no celular. Gente, eu ouvi esses dias uma professora falando num TED, que, inclusive, tem confissões via aplicativo. Você pode até se conversar com o padre via aplicativo. Mas, enfim... Eu queria trazer essas possibilidades do celular, do mobile learning. A aprendizagem através de dispositivos móveis. Ela é possível e ela acontece. A minha pesquisa foi sobre isso. E eu comprovei, lendo no mestrado, que é possível. Vamos para o próximo slide. E aí, eu trago um pouco sobre a mudança da era. Nós estamos mudando de era. Nós estamos na era da complexidade. Isso ainda está em estudo. Isso não é nenhuma teoria formada. É um... Estudos ainda, iniciais, em que estamos mudando de era. Nós estamos entrando na era da complexidade. É muita informação. E você tem muita informação sobre tudo. Sobre tudo, você tem muita informação. Se você quer saber sobre política, jornada de informação. Se você quer saber sobre saúde, sobre ciência, sobre coronavírus, jornada de informação. Não, eu quero entender sobre a tecnologia, sobre educação e tecnologia. Jornada de informação. Então, é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Então, nossa cabeça dá um nó. Imagina que a gente recebe, em um dia, mais informações do que uma pessoa e a vida inteira no século 20, 10. Imagine. É muita coisa. A nossa cabeça fica assim. Quando a gente fala que as crianças estão cada vez mais espertas. Nossa, as crianças nascem sabendo. Quando ela nasce, no segundo dia de vida dela, ela tem mais fotos do que meu pai e a vida dele inteira. É muita informação. É muita coisa chegando para a criança ao mesmo tempo. Então, ela vai. A criança é um esponja. Ela absorve tudo. Tudo. Ela não é um filtro, não. Tudo que ela vê, ela absorve. Então, tem uma frase que colocam para Darwin. Eu não sei se é verdade. Por isso, eu coloquei sem nome. Não é o mais forte que sobrevive. Mas o que... Nem o mais inteligente. Mas o que se adapta às mudanças. Nós estamos em mudança constante. Todos os dias. Piscou há 10 anos de inovação tecnológica. Piscou há mais 10 anos de tecnologia. De inovação. De renovação de tecnologia. O que eu disse? iPhone 10, 11 Plus, Pro, Black. E assim vai. Então, a gente tem que ter em mente essa capacidade de enxergar essa mudança e de se adaptar a ela. Aqueles que não se adaptam à mudança, aqueles que não querem mudar, ficam para trás. Porque nós estamos nessa era da mudança da complexidade. Nós precisamos romper esses padrões. Eu não quero aprender a mexer no celular. Olha aí. Quem não aprendeu, quem não quis aprender, né? Por causa daquela limitação, ficou para trás, literalmente. Porque não assistiu as lives, não assistiu as aulas. Estou dando só um exemplo, tá? E essa capacidade também, gente, de se relacionar com a tecnologia de maneira saudável. Nós não podemos ser reféns da tecnologia. Isso é muito difícil. Porque a gente está o tempo todo. Tecnologia, que eu digo, é tecnologia digital, né? Toda hora no celular, conferindo. Chegou mensagem, chegou e-mail, chegou música, chegou foto. Ai, meu Deus, é uma música nova, eu tenho que ouvir. Eu tenho que ouvir Rihanna. Meu Deus, de um ser novo, eu preciso ver esse clipe. Então, a gente tem que entender isso, tá? E a inteligência aprendedora, é o que eu digo. Nós temos que nos estar o tempo todo aprendendo. É lifelong learning, aprendizagem ao longo da vida. Todo o tempo nós temos que estar aprendendo o que está acontecendo. Não tudo. Senão, a gente vai pirar. Mas pelo menos o que nos interessa. Aquele dito do nosso nicho, tá? Pode ir para o próximo, senão a gente vai ficar falando aqui isso o dia todo. Eu assisti outro tédio da professora, acho que é Eliane Schirmer. Não me lembro exatamente o nome dela agora. É, acho que é. Que ela fala sobre isso. Essa capacidade de aprender a aprender todos os dias. Essas habilidades comportamentais. No mundo complexo, as habilidades técnicas, o computador já sabe fazer. O computador já sabe mexer, já sabe fazer uma conta difícil. Você vai ter que ter habilidades para aprender comportamentais. De liderança, de criatividade, de aprender, de se adaptar. Esse é o tipo de novas habilidades que a gente, que ela gosta de falar, do futuro. Habilidades criativas, de inovação, de adaptação. Temos que saber diferenciar consciência de inteligência. Inteligência o computador já tem, já é uma inteligência coletiva. Pierre Lévy fala isso. A inteligência coletiva, há muito tempo, não é de hoje que ele fala isso. Acho que desde a web 2.0 que ele já vem refletindo esse tipo de inteligência. Então, hoje, a habilidade do futuro é a consciência. É a humanização dessas ferramentas. Essa coisa do serviço. Por exemplo, vamos para o próximo slide. Vocês estão vendo esses links aí? Nenhuma profissão dessa, a partir dessas tecnologias, existiam há 15 anos atrás. Então, por uma parte de necessidade do ser humano, de serviços. Por exemplo, a Amazon nem existe espaço físico, ela é só online. Mercado livre. Netflix. Quem era que imaginou que todo mundo ia assistir filme? O filme que quisesse. Que escolhesse uma gama. A gente passa mais tempo escolhendo o filme do que assistindo o filme. Porque é muito serviço que ia aparecer diante dessas novas, vamos dizer assim, necessidades do ser humano. Diante dessa nova tecnologia Uber. Quem imaginou que alguém ia pensar em montar uma plataforma onde juntasse todo mundo que quisesse dirigir com todo mundo que quisesse ser carregado, vamos dizer assim, ser transportado. Então, são necessidades. São pessoas com capacidade de habilidade de se adaptar às mudanças. Pessoas com habilidades comportamentais de entender a necessidade do mundo, do sujeito, a partir dele, dos amigos dele, do mundo dele na internet pesquisando. E conseguiu superar e inventar esse tipo de tecnologia, vamos dizer assim, esse tipo de serviço. E também, gente, tem até as tecnologias, até as redes sociais, elas evoluem. Vamos lá. Orkut, Facebook, Instagram, TikTok. Cada vez mais as pessoas estão migrando para essas outras tecnologias. Por quê? Porque eu tenho que estar onde todo mundo está. Por exemplo, eu tinha Orkut antes, meus alunos estavam lá. Hoje, meus alunos estão onde? No Instagram, então eu estou no Instagram. Meus alunos estão no YouTube, então eu estou no YouTube. Por quê? Eu tenho que estar onde meu aluno está. Vamos para o próximo. Estou correndo para a gente não passar do tempo. Estou olhando aqui o tempo. Acho que eu estou dentro, né? Qualquer coisa é a minha vida. Aí, eu venho com os limites. Porque eu falei, tudo isso que eu falei foram as possibilidades da educação à distância, as possibilidades das tecnologias da informação e da comunicação, as inúmeras, né? Trouxe até as habilidades do futuro. Trouxe até os serviços tecnológicos que surgiram a partir dessa necessidade. Lembra que eu falei que tecnologia nasce e surge a partir das nossas necessidades? Pronto. E os limites, professora? Tem limites. Acesso. Nem todo mundo tem acesso a um bom celular, vamos dizer assim, que agregue tudo isso que eu falei. Tem gente que tem um celular básico, tem gente que não tem celular. A gente tem que entender isso, que existe. Ó, existe. Tem gente que não tem ensaneamento básico, quanto mais celular. Enfim, é um limite nosso. Essa atualização constante de iPhone 5, 6, 7 Pro, ah, meu Deus, nem sempre a gente consegue aproveitar, acompanhar. A gente não pode, nem sempre tem poder atributivo para isso. Por exemplo, eu estava assistindo ontem a TV e aí passou um celular novo. Eu, oxe, que celular massa? Será que é um Samsung? Não sei o quê. Quando eu vi, era outra marca, outra coisa. Por isso que o povo fica pirado, porque quer todo dia comprar um celular novo. Todo dia sai um celular melhor. E as pessoas que gostam da tecnologia, que gostam dessa, de estar integrado, tá? De estar atualizado com o mundo. Ah, meu Deus, estão falando comigo aqui? Eu escutei, acho que, será que eu estou passando o tempo? Me avise. Ai, meu Deus, falta 10 minutos, acabou o tempo. Enfim, o limite são esses, certo? A internet não chega para todo mundo, nem todo mundo tem como pagar essa internet de qualidade, resistência à mudança. Quando você é resistente a esse tipo de mudança, então é um certo limite. E dizem que as máquinas vão tomar conta do mundo, mas não. Não, a máquina não tem emoção, a máquina não tem sentimento. Eu passei muito? Coloca só o último slide, por favor. Último não, penúltimo, né? Essas são minhas redes. Obrigada. Se você não souber para onde ir, né? Se você não tem, não sabe o seu caminho, qualquer caminho serve, né? Qualquer fim serve. Então, saiba onde você quer ir, planeje a sua vida, vá para a adequação à distância. É o presente, não é mais o futuro, já faz parte da nossa vida. E essas são minhas redes, Vitor. Pode colocar meu e-mail, meu Instagram, o meu blog. Fiquem à vontade para acessar e me mandar as perguntas, me mandar dúvidas, o que vocês quiserem conversar comigo. Eu lembro que o ano passado eu fiz muitos amigos assim. Em relação com... Depois dessa palestra, as pessoas entraram em contato comigo. Pode colocar, Vitor, as redes para as pessoas anotarem, caso elas precisem. Já que passou o tempo, eu não posso passar o vídeo. E essa sou eu. E entre em contato se precisarem. Pode anotar meu Instagram, meu blog e o meu e-mail. Muito obrigada. Desculpa, eu passei o tempo, eu fiquei me empolgo. É isso. Desculpa, Fernanda. Oi, Deise. Muito bem. Bacana, ó. Recebi aqui vários elogios. Mais elogios do que perguntas. Ah, que bom! Senão que todo mundo gostou. Deixa eu ver aqui uma pergunta muito interessante. Ele não se identificou, então seria importante você que está participando através do Microsoft Teams ou outra plataforma, depois da pergunta, colocar o seu nome, tá? E a cidade de onde você está falando. Vamos lá. Deise, como você vê o uso do podcast na educação? Podemos considerá-lo uma ferramenta para apoiar o... É isso mesmo? I'm learning. I'm learning, isso. Isso. Ele não falou o nome, né? Não falou o nome. Claro! O podcast é excelente, gente. Existem pessoas com estilos de aprendizagem diferentes. E um deles é a pessoa que aprende ouvindo. Então, o podcast serve muito para esse tipo de pessoa. A pirâmide de... Acho que é Glácer. A pirâmide de Glácer fala dos... De como a gente fixa o conhecimento. E muita gente fixa o conhecimento escutando. Eu tenho uma aluna que diz que agora, no meio da pandemia, ela aprendeu que ela aprende melhor ouvindo. E o podcast é excelente para isso. Inclusive, eu também tenho podcasts. Já vai. Muito bem. Arlan Alves, a palestrante é você, Deise. Dei um exemplo de um teórico que ela segue. Não lembro o sobrenome. Você lembra o sobrenome? Kensky. Kensky. Vani Kensky. Acho que é. Muito bem. Veja como é fácil interagir conosco. Utilize... Ah, aqui é a informação do Yuri para as pessoas que estão participando através do chat. Veja como é fácil interagir conosco. Utilize a primeira linha do chat para se identificar. Exemplo, Maria José, São Paulo. Na caixa de diálogo, o seguinte você utiliza para realizar a sua pergunta, tirar dúvidas, elogios e pontos a melhorar. Vocês irão disponibilizar... Ah, e aí ela faz uma pergunta. Vocês irão disponibilizar este conteúdo? Fica a dica. Vamos sim, não é isso? Dia 9, no... Dia 2 do 9 no YouTube. Pronto. Deise... Mais alguma colocação aqui? É... Essa situação das... Das crianças e dos jovens hoje em dia. Que ficam com o fone de ouvido, ouvindo música, na sua frente, assistindo o filme e ficam fazendo a tarefa de casa. E nós... Eu, particularmente, sou do tempo mais... Não consigo identificar e como eles fazem isso. Você estudou sobre essa situação atual? Olha... Ela disse o nome dela? Não. 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 Enfim. É... É uma habilidade, gente. É feita a criatividade. A gente acha que... A gente nasce criativo. Não. A criatividade é uma habilidade que a gente... A gente desenvolve durante a vida só estudar ela, certo? E essa é uma habilidade. Você conseguir fazer várias coisas ao mesmo tempo. E prestar atenção nela. Eu tenho percebido... Meu sobrinho, de que eu já falei, de cinco anos. Às vezes ele está escutando a aula. No celular. E ele está desenhando. Aí a professora fala alguma coisa. Ele vai e responde. Eu... Ele estava prestando atenção na professora e desenhando ao mesmo tempo. E eu vim na TV. E interage com o YouTube. Que às vezes ele assiste. E interage com alguém na TV ao mesmo tempo. Gente. É uma habilidade que... Eles desenvolveram durante a vida. Lembra quando eu disse que uma criança... No segundo dia de vida tem mais fotos do que meu pai a vida inteira? É muita informação que chega para ela. Então, ela é uma esponja. Ela absorve mesmo tudo isso. E adquire esse tipo de habilidade. É possível. Ok. Deise, eu só vou ler aqui os elogios. E depois mais uma pergunta. Ana Rocha, excelente evento. Professora Deise, parabéns. Alessi, de Mata de São João. Bom dia, excelente temática, professora. Davi Cruz, de Ribeira do Pombal, Bahia. Excelente conteúdo. Rafael Augusto, de São Paulo. Também elogiando. Ilda Mello, de Salvador. Importante essa referência histórica... Para melhor compreensão do caminho percorrido pela TIC. Que continua a evolução. Não é isso, Deise? Perfeito, perfeito. Anônimo. Agora, mais do que nunca, a tecnologia está entrelaçada na sociedade. Esse aqui, eu acho que você já repetiu. Poderia repetir o título do livro? Eu não sei que livro foi, Deise. É, também não sei. Ó, eu falei que eu me apoiei em Vani Kinski e Lúcia Santaella e Pierre Lévy. Foram os três teóricos que eu usei para me embasar nessa apresentação. A Camila Santana Pro, como é seu Insta? Ah, arroba Deise, underline France. Bem normal, sem Y, sem nada. Arroba Deise, underline France. Muito bem. A Anne Caroline falou que essa questão do cartão aconteceu com o pai dela. Arlan Alves, a palestrante, deu um exemplo de um teórico que ela segue. Deixa eu ver aqui mais. Pronto. Tem mais aqui, André Coelho. Gostei bastante, conteúdo muito bom, parabéns. Ana Rocha, Deise, parabéns. Foi um show. Maria, aqui de Salvador Acheia, Deise, muito inteligente, atualizada. Um discurso muito consciente. E, para finalizar, Aline de Santo Amaro. Você acha que esse novo formato de educação veio para ficar? A Aline, olha, eu acho que sim. No mínimo, o híbrido, que seria esse presencial e online, né? É a de, no mínimo, porque muitas pessoas conseguiram, entenderam que a necessidade do online é... Temos necessidade dessa coisa do online, dessa coisa da interatividade, da interação a partir do online. Então, eu acho que, no mínimo, o híbrido, que é esse presencial online, ele veio para ficar assim. O uso das tecnologias digitais, cada vez mais, como disse alguém aí, evoluindo e cada vez mais imbricado dentro da nossa sociedade. Nós não podemos mais separar a vida do aluno da vida escolar. É uma vida só. Quando a gente separa, a gente deixa uma parte da vida dele de fora. Mas, a parte mais legal, a parte mais interativa, vamos ter que agregar para que os dois juntos consigam, faça com que a aprendizagem fique cada vez mais eficiente. Não basta ter ensinagem, tem que ter aprendizagem. E se a aprendizagem vai ser com a tecnologia, vamos trazer a tecnologia para a nossa, né? Com o Mosco. Com certeza. Deise, muito obrigado pela sua facilitação. Continue com essa simpatia, viu? Você é muito simpatia. Obrigada. Parabéns. Muito inteligente a nossa querida Deise Franz, pedagoga com especialização em formação de recursos humanos, pela educação, mestre em educação matemática e tecnológica da Universidade Federal de Pernambuco. Um abraço para você, Deise. Muito obrigada. Bem, a você que nos acompanha e está participando do nosso seminário, a única forma de assegurar o seu certificado, tá? É preenchendo o formulário de presença disponibilizado no chat. Então, olha aqui no chat, preencha, tá? O seu certificado. E também a sua pergunta, é fácil interagir, o exemplo. Na primeira linha, coloque o seu nome à cidade e na caixa de diálogo, você utiliza para fazer a pergunta, tá? Neste momento, nós vamos assistir a um pequeno vídeo e em seguida retornaremos com um bate-papo muito interessante à rede EAD Senac no contexto da educação profissional e tecnológica. dois minutinhos deste vídeo e nós voltaremos com o nosso seminário. E aí 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 Muito bem, estamos de volta, nosso seminário EAD e quero lembrar você mais uma vez, Muita gente, muita gente está fazendo perguntas aqui no chat, como é que eu faço para participar? No chat mesmo, coloque o seu nome, a cidade de onde você está falando e depois a pergunta, tá? Para que nós possamos identificar você no momento que estivermos interagindo com os nossos palestrantes. Lembrando que a partir do próximo dia 10 de setembro, os certificados serão enviados para você através do seu e-mail. E se você não conseguiu realizar a sua inscrição através da página oficial e está acessando essa informação importante, o seminário, através do link direto, ao final do evento, iremos disponibilizar no chat de perguntas e respostas o formulário para inscrição. E este formulário ficará disponível até o meio-dia, tá bom? Nós vamos dar continuidade com o nosso seminário, agora um bate-papo bem descontraído. Já já nós conversaremos com a Cátia Lucena e também a Beatriz Venalt, duas especialistas, a diretora de educação profissional do SENAC Nacional e também a gerente de educação e tecnologia do SENAC Bahia. Um papo sobre a rede EAD SENAC no contexto da educação profissional e tecnológica. Lembrando que várias pessoas estão participando do mundo todo deste nosso seminário, sejam todos bem-vindos. Não esqueça de se identificar para que possamos fazer todas as perguntas, interagir, enviar, tirar dúvidas com os nossos palestrantes. A Cátia, nós vamos fazer a conexão com a Cátia já já, tá? Já chegou a Cátia? Ótimo. A Cátia é a nossa gerente de educação e tecnologia do SENAC Bahia. Ela irá moderar agora este nosso debate. Rede EAD SENAC no contexto da educação profissional e tecnológica. Ela vai conversar com a Beatriz Venalt, que é a diretora de educação profissional do SENAC Nacional, que também é socióloga, mestrada em filosofia, doutoranda em educação pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. Minha querida Cátia, bom dia! Bom dia, bom dia a todos e todas. É com muita alegria que estamos hoje aqui falando com vocês no Brasil. A Bahia está conosco e temos muita satisfação em poder dialogar através da tecnologia, que é a nossa forma de fazer educação também. Com certeza. Nós já tivemos aqui a nossa querida Deise, você acompanhou a Deise France? Sim, sim. E justamente a nossa fala agora, e no caso, Ana Beatriz Valnet, ela vai nos trazer o que o SENAC, neste mundo de uma diversidade imensa, onde a tecnologia se faz presente, se faz presente para impulsionar a nossa realidade, as nossas possibilidades. O SENAC tem uma série de instrumentos para que isso aconteça. Nós temos uma rede AD-SENAC, que já prevê há muitos anos, nós trabalhamos nessa perspectiva, porque o SENAC está sempre com olhar no futuro. E dentro dessa perspectiva da tecnologia fazer parte da nossa vida, principalmente da educação, e no nosso caso, especialmente, a educação profissional, nós teremos a presença da nossa diretora de educação profissional, do nosso Departamento Nacional, que vai dirigir a palavra, que vai dirigir a palavra, primeiramente, fazendo, assim, um cenário que nós temos para oferecer, e temos muito a oferecer, na parede de educação profissional. Ela já está na outra linha, já vou chamá-la agora, Kátia, mas antes, deixa eu lhe elogiar, você está com visual novo, o que é que aconteceu? Me conte antes de chamar a Beatriz, está mais jovem. Será? Será? Que coisa, né? Apresentei os traços da idade, que são os cabelos brancos, como eu digo, tenho repetido, a pandemia me fez ter essa possibilidade, né? Porque quem vive um pouco de imagem, de convívio com pessoas, num trabalho onde a gente está gerenciando pessoas, a gente tem que cuidar da aparência, né? E sempre eu estava adiando esse encontro com meus cabelos brancos, que fiz agora. Para mim, é como se fosse uma das boas coisas da pandemia, que foi eu fazer esse encontro. Mas mesmo na diversidade, nós temos encontrado, o Senac tem feito um trabalho de excelência, trazendo a educação para as pessoas, o Senac não parou, o Senac, a nível nacional, vem mostrando alternativas, e agora nós vamos conhecer a nossa rede, que é uma alternativa para sempre. Com certeza. Todos vão ter oportunidade de ver. Ó, vou lhe deixar agora com a Beatriz Venalt, nossa diretora de educação profissional do Senac Nacional, que já está na linha. Uma boa apresentação, bate-papo com a nossa querida Beatriz. Olá, Beatriz. Tudo bem, Ana? É Ana Beatriz, a gente chama de Bia, que é uma pessoa muito querida nossa. Ana Beatriz, ela já há muito vem fazendo um trabalho importantíssimo no Senac, por um bom tempo focado na educação à distância, mas desde 2011, ela nos dá essa satisfação de tê-la como nossa gestora de educação profissional e tecnológica. E o Senac, além de todo um trabalho que todos conhecem em relação à educação presencial, que fazemos com um grau de excelência muito grande, nós estamos cada vez mais aperfeiçoando as nossas possibilidades em educação à distância, com a nossa rede de educação à distância, que desde essa data, é onde Ana Beatriz vem fazendo essa gestão grandiosa, porque o Brasil inteiro trabalha em torno dessa questão, com uma gama enorme de possibilidades que ela vai nos apresentar. Então, eu queria dizer, Ana Beatriz, do nosso prazer, da nossa alegria e de como essa sua presença e tudo que você irá nos trazer é de importância, tanto para o nosso Senac, porque nós temos certeza que estamos com toda a rede sintonizada nesse nosso evento. Já tivemos perguntas para a Deise, que nos antecedeu, de vários estados do Brasil, pessoas que a gente identifica como colegas nossos e pessoas que não são conhecidas nossas, mas que estão fazendo esse acompanhamento com muito carinho, tenho certeza. Então, nós estamos aqui ávidos por ouvi-la e apresentar essa nossa rede é a de Senac, que tenho certeza que, mais do que nunca, com esse imenso acervo que a tecnologia nos oferece, né, e foi tão bem apresentado pela nossa palestrante, Deise, é o quanto nós otimizamos todas essas possibilidades para fazer chegar à educação, como sempre, me repito, com excelência. Muito feliz de estar com você e você tem a palavra para nos apresentar. Nossa rede é a de Senac e todas as nossas possibilidades, né? Então, a rede é a de Senac no contexto da educação profissional e tecnológica. Bia, eu não estou te ouvindo, eu não estou te ouvindo, será que o microfone está em mudo? Você verifica o microfone? Bia, vamos verificar qual é o impedimento, porque você não está sendo ouvida, Bia. Ok? Ok. Nossa querida Cátia, nós vamos continuar com você um pouco. A nossa querida Beatriz vai sair da conexão e retornar para que a gente possa dar continuidade, tá bom? Pois não. Fica à vontade, Cátia. Pois não. Eu queria aproveitar essa oportunidade, enquanto temos esse tempo para iniciar, e dizer de quanto o Senac Bahia vem trabalhando em prol dessa rede, a de Senac, né? Nós temos um trabalho muito profícuo, assim como os polos do Nordeste, de um modo geral. Aqui na Bahia nós temos dez polos, a cidade de Porto Seguro, Vitória da Conquista, em Salvador temos dois polos, Santo Antônio de Jesus, Alagoinhas, Camassari, Lençóis, Feira de Santana, Barreiras. Então, nós formamos uma rede que tem um alcance grandioso no Estado, que é um imenso Estado, e nós fazemos um trabalho para conseguir atingir os nossos 417 municípios. De fato, a EAD consegue atingir, ainda não a totalidade, mas já ultrapassamos os limites dos 300 municípios. Isso nos dá muita satisfação, porque nós podemos integrar o nosso Estado através da EAD, sabendo que o nosso trabalho em educação presencial também é grandioso. Mas, nesse momento, nós estamos com cursos remotos, além da rede, nós estamos dando continuidade devido às circunstâncias, e podemos atender ao nosso Estado de uma forma bastante abrangente. Eu acho que a Ana Beatriz já conseguiu restaurar a conexão. Estou aqui. Beleza, Ana. Eu dizia que... Estamos, sim, estamos, está ótimo. E aí, nós estamos ansiosos para conhecer, vindo de você, com todo o seu conhecimento, com todo o seu trabalho, que é, inclusive, internacional, em relação a conhecermos, a vermos as inovações da educação à distância. Nesses últimos tempos, você tem estado presente em eventos na América Latina, eventos aqui no Brasil, diversos eventos que nós acompanhamos. E está hoje conosco, dando esse prazer de levar para o nosso público a nossa rede AD Senac. A palavra está com você e ficamos felizes de recebê-la. Mais uma vez, eu digo. Gente... Muito obrigada, gente, pelo convite. Quero agradecer aqui, em nome do Departamento Nacional, a você, Cátia, por toda a atenção, Manuela, especialmente Marina, diretora regional. Enfim, a gente, no Departamento Nacional, faz uma interlocução com o número de diretores de educação, os gestores da educação à distância, um corpo mais gerencial. Então, para nós, do Departamento Nacional, é sempre um enorme prazer e uma excelente oportunidade, quando vocês nos convidam para estar mais próximo e dialogando com quem, de fato, está na frente, linha de frente, atuando e fazendo o Senac acontecer. Então, eu espero que estejam todos bem, seguros, e é um prazer, de fato, a gente... A rede... E vocês estão me ouvindo? Você está me ouvindo bem, Cátia? Vocês estão me ouvindo? Você está com um delay aqui? É, mas está... Você está me ouvindo? Você está conseguindo parar até nós. Sim, perfeito. Está ótimo, está ótimo. Então, a rede, a atuação, a rede, a educação à distância, a educação à distância, o Senac, ela passou a atuar num novo modelo, nesse modelo que nós chamamos de rede, em 2013. Iniciou em 2013, lá pelo segundo semestre de 2013. Mas é importante a gente mencionar, não sei se todos têm esse conhecimento, que o Senac, quando foi fundado, criado em 1946, no mesmo ano, a Universidade, chamava a Universidade, um nome chamado para essa iniciativa de oferta de informação, principalmente para comerciários, para a área de comércio, para profissionais da área de comércio, pelo rádio, né? E foi um sucesso isso nessa época. E de lá para cá, o Senac nunca... Hoje, acompanha as tendências... E aí, para a inserção dos trabalhadores do mercado de trabalho, de forma mais qualificada, e contribuindo também, claro, sempre para o setor produtivo, né? Que é o setor terciário que nos... Que é esse setor exatamente que o Senac, é desse setor que ele recebe os recursos, é para esse setor que ele retorna... Então, um salto, né? Porque essa história é longa, mas em 2013, a rede mundial de internet já estava instalada, né? No Brasil, a internet, o acesso à internet, a utilização de microcomputadores, é alguma coisa que, de fato, acontece na virada do século XXI. E nem a injustiça, assim, já no início, assim, de 2000, a gente já percebia como é que esse acesso, ele vinha crescendo. O Senac atua com nível médio de renda, né? Médio e baixo de renda. Então, esse nível de renda, essa sociedade que tem esse nível de renda, ele não entrou imediatamente na internet, mas, com atendente de aula, vem entrando cada vez mais, né? Principalmente por meio do uso dos celulares. Mas, enfim, lá para 2000 e meados dos anos 2000, ficou evidente que fazer uma educação à distância, como fazíamos antes, quer dizer, todos os departamentos regionais serem ofertantes de cursos e produtores de curso, isso iria gerar uma competição, uma migração do acesso da educação à distância, do fazer da educação à distância para a internet. Então, estava criando uma confusão. Então, fizemos a iniciativa do Departamento Nacional ser produtor de cursos de pós-graduação à distância para todo o Brasil, no modelo de alguns DRs produziam, muitos DRs ofertavam, e a gente viu que isso dava, esse modelo estava... E a gente viu, o Senac tomou a decisão de evoluir, em 2012, numa reunião de todos os diretores, no sentido de, realmente, de fato, montar uma rede, atuar de forma... com um único organismo, né? O Senac como um único organismo e não como 27 organismos. São 27 que formam um único organismo. Que organismo... Como é que esse organismo funciona? Alguns estados produtem oferta de tutoria e outros estados mantêm esse... Permitem que essa rede funcione nacionalmente na medida em que se tornam pólos. E uma discussão... Teve uma interrupção de, talvez, alguns segundos. Quando você dizia de que, a partir da experiência que nós tivemos da educação, dos cursos de pós-graduação, vimos que funcionava um trabalho de rede, onde os 27 estados estariam se envolvendo cada vez mais, e aí você ia partir justamente para a nossa rede atual, me parece. Porém, eu queria dizer uma coisa. O Senac, desde 1946, insiste em encurtar as distâncias, em viabilizar educação para aquele que não está diretamente ao lado, perto, ou numa cidade onde nós temos uma representação, um departamento regional, uma unidade, porque nós trabalhávamos com fax, com telefone, começamos com rádio, lá atrás, mas chegamos a desenvolver cursos de curta duração, cursos iniciais, usando toda a tecnologia. Então, eu acho que esse DNA de tecnologia, o Senac carrega consigo, e como foi dito por Deise, tecnologia é tudo que facilita as possibilidades do ser humano de atuar, né? Então, nós nunca perdemos de vista essa possibilidade da educação estar próximo às pessoas através da tecnologia, porque você lembra que nós tínhamos aqueles cursos que o aluno adquiria, recebia os módulos pelo correio, entrava em contato conosco, ainda não era por e-mail, porque não tinha ainda esse acesso, eles entravam por telefone para tirar dúvida, enfim, é importante esse marco do Senac com a tecnologia na educação, não é isso? Não é, Bia? O Senac sempre teve, sim, exatamente, Kátia, a percepção de que a educação à distância é um meio pelo qual a gente consegue interiorizar e expandir o acesso, sempre teve presente no Senac, desde 1946. Exatamente. Então, a educação à distância, ela atua com essa intenção, com esse propósito, e a gente, com a advento da internet, com a ampliação, a democratização do acesso à internet, se tornou um modelo. E eu acho, eu acredito, que a gente ainda está experimentando esse modelo e essa é uma cultura que precisa ainda ser melhor, digo isso por todos, né? Melhor, precisa ser aprofundada, precisa ser vivenciada, ainda temos um caminho muito longo aí para trilhar com relação a essa forma de rede, né? Porque essa forma de rede, ela prevê para uma única, para uma mesma finalidade, para o mesmo organismo, para uma mesma estrutura de rede. Ainda é uma questão que, inclusive, está em debate esse ano, a partir desse ano, os diretores regionais propuseram que a gente reveja, que a gente pense como é que a gente pode melhorar o modelo de governança, o modelo de gestão, né? O modelo de negócio na rede, para que todos os estados se sintam ainda mais representados e a gente amplia ainda mais. Essa é uma questão premente, muito importante, que está em debate. Agora, uma coisa que eu acho que é muito importante é que a educação profissional, nós atuamos no campo da educação profissional e tecnológica. O presencial e a distância são meios para que o Senac alcance o seu objetivo social, para o seu objetivo de inclusão produtiva. E eu acho, assim, que cada... É como se o Senac tivesse diferentes formas que funcionam junto como uma única visão abrangente da formação, mas são diferentes públicos e diferentes formas, diferentes... Então, a aprendizagem tem uma finalidade, é uma política pública específica com uma finalidade. O curso técnico tem um outro público, uma outra finalidade. A educação superior também. Nós temos que atuam de defender esses diferentes campos. Nós temos produtos e meios de oferta... e formas de oferta e desenhos de ofertas diferenciados. Então, a educação com a distância, a rede, ela atua especificamente com modelos diferentes para cada um desses cursos. Eu acho isso muito rico. Acho que isso é um diferencial... Uma abrangência enorme, né? No caso da aprendizagem, por exemplo, que é a principal... Isso. No caso da aprendizagem, por exemplo, que é a principal política pública de senão... No caso de trabalho formal, né? A aprendizagem... A aprendizagem... A aprendizagem de hoje não é a mesma aprendizagem na década de 40. É uma aprendizagem que prevê que o aluno tem que ficar na escola, que o aluno precisa estar trabalhando com um contrato formal, com o trabalho. É preciso se observar, esse aluno supervisionar, esse aluno nos seus estudos. Isso era diferente da década de 40, né? Que o aluno estava lá no chão de fábrica, dentro da empresa, e não se fazia uma vinculação com a formação. Então, essa aprendizagem muda no século XXI. E é a principal política de educação para a juventude no Brasil. Eu diria, talvez, no mundo. Ela vem sofrendo muitas mudanças no mundo todo. Há mudanças em diversos países no sentido de expandir a aprendizagem. Aí, a gente olha para essa política pública e vê, assim, o que a educação à distância pode fazer por isso? A educação à distância, o Senac, foi pioneiro. O Senac foi o primeiro, a primeira instituição no Brasil, em 2012, a propor um modelo de... considerando que era importante manter os... e fez uma negociação com as empresas no sentido de que, olha, você tem que manter um espaço aqui, uma supervisão e vamos fazer duas horas ele tem atividades práticas na empresa e duas horas atividades que tenham relação com essa prática, com uma supervisão do Senac. Foi um estranhamento total na época. A gente teve que fazer um trabalho junto ao Ministério Público Federal e mostrar o seguinte, olha, isso é um meio de acordo com a... seguindo a legislação que a legislação tem, é uma política porção da juventude. Então, eu estou fazendo esse... trazendo, por exemplo, exemplificando com o caso da aprendizagem para dizer que a educação à distância ela tem um pé fundamental para fortalecer e aprofundar a função social. Porque, ao fazer isso, a gente interioriza essa possibilidade do jovem ter o primeiro vínculo de trabalho formal, que é a política da aprendizagem. Então, não é simplesmente que a gente faz aprendizagem e tem um tempo para fazer também. Não, tem uma função social a fazer a distância. E a gente precisa, todo mundo precisa entender cada tipo de... Tem uma função social e tem um aspecto de colaboração, colaborativo junto ao poder público, porque a educação profissional e tecnológica ela é uma... A melhoras condições de trabalho. Eu queria dizer que nós, aqui na Bahia, abraçamos essa forma de desenvolvimento da aprendizagem à distância, e podemos dizer que temos uma aceitação excelente. Recentemente, no evento pré-seminário, nós tivemos a presença da representante aqui na Bahia, do Ministério, dando todas essas informações importantes e tivemos o prazer de termos na nossa plateia empresários bastante interessados em fazer uso desse meio, né? Porque nós temos empresas que precisam ter o aprendiz, o jovem aprendiz, e o Senac chega através da educação à distância. Nós temos empresa cuja cota são dois, três, cinco, e nós estamos lá presente viabilizando essa oportunidade e os resultados, Bia, têm nos mostrado e, a partir dali, os alunos entram no mundo do trabalho de uma outra forma. Muitos são, inclusive, contratados, porque dentro de uma cidade, às vezes, de 10 mil habitantes, um jovem que tem essa oportunidade de ter essa inserção, aprendendo o ofício nas duas horas que trabalha lá e aprendendo as técnicas através do curso à distância, ele se diferencia, e o mercado o abraça imediatamente. Então, o sucesso dos jovens que fazem esse trajeto é muito grande e, às vezes, a própria empresa contratando para nós é motivo de muita alegria. Isso é real trabalhar em cima de uma política pública de forma séria e que tem uma consequência enorme. eu destaquei aqui a aprendizagem, Kátia, porque eu sei do trabalho de vocês, da aprendizagem de um modo geral, que vocês têm uma atuação muito forte, muito grande em termos de números, em termos de qualidade, e também como vocês, a adesão e o trabalho de qualidade que vocês fazem na aprendizagem à distância. Então, eu enfatizei mesmo porque eu sei do trabalho de vocês. Inclusive, eu queria parabenizar a Bahia, o Departamento Jornal da Bahia, pela atuação na rede, como membro da rede e a sua atuação em comparação ao resto da Bahia é o Estado que tem o maior preço em termos do núcleo Nordeste e a melhor relação entre cursos presenciais e cursos à distância, que um indicador que a gente tem é o número de matrículas, a expansão de números de matrículas de acordo com o planejamento. O outro é a relação entre os números que o Senac oferece presencialmente e a distância. A gente não conseguiu ainda bater o teto mais ou menos dos 10% equivalente à matrícula, hoje o Senac fez em torno de 130 mil matrículas de educação à distância, mas a Bahia consegue ter esse percentual talvez um pouco acima. Em muitos regionais tem um pouco abaixo, a Bahia está entre os que têm um percentual acima, fazendo um esforço de divulgação e um trabalho muito preciso, muito parceiro juntos com as sedes e com as suas equipes internamente. Então, isso aparece nos números. Então, queria parabenizar vocês e vocês atuam em todos os níveis, inclusive na previsão, os jornais não atuam. É muito bom fazer essa abrangência porque nós damos inúmeras oportunidades. temos tido assim uma resposta muito boa e isso tem sido um motivo de satisfação. Sim, exatamente. Eu parabenizo vocês porque de fato esse é um trabalho relevante para a educação profissional, para a escola profissional. No caso do técnico, falando também um pouquinho mais também sobre essa perspectiva do quanto que a educação à distância colabora, consolida a política de educação profissional, seu objetivo de inclusão produtiva, esse é o principal objetivo nosso porque você trazendo, gerando inclusão produtiva, quer dizer, uma inclusão social por meio da trabalho, você está atuando um vetor de produtividade das empresas, você atuando como um vetor de diminuição da desigualdade social. então, ao oferecer curso técnico, curso técnico no Brasil é um percentual em torno de 18% dos alunos que estão no ensino médio no Brasil acesso à educação técnica. No caso dos outros países, nos países da OCDE, isso chega a 50%, na Alça chega a 60%. Você tem um número muito grande de jovens que acessam para entrar de forma mais qualificada no mercado de trabalho. Isso no Brasil ainda é muito aquém do que deveria ter. Então, entre a rede de trabalho, expandir essa possibilidade, inclusive, com preços mais acessíveis, porque esse modelo que a gente tem é de... A gente produz, oferecem, fazem a mobilização, fazem a atuação junto ao momento presencial, permite que o preço dos cursos também diminua. E aí, eu entro no... E aí, isso permite o quê? Uma... A educação à distância, independente dela, assim, o que eu quero dizer é assim, independente desse modelo, claro que esse modelo é o melhor modelo. A educação à distância, ela permite que a educação à distância, a gente certamente não conseguiria atuar de uma forma completa, né? Garantir inclusão a todos, né? Garantir um acesso à educação profissional a todos, porque a gente consegue diminuir preço e a gente consegue expandir, né? Tem a tendência que é a tendência dos jovens que acessam a educação profissional, de jovens que acessam a educação profissional, público são jovens. Então, eles têm uma tendência a procurar tecnologias, isso cada vez mais amplamente. Aí, a gente entra até na nossa... no meio da pandemia que foi muito surpreendente, porque hoje, o Senac hoje está com 200 mil matrículas para atendimento remoto. Isso foi muito surpreendente, porque a gente está fazendo uma pesquisa agora para saber se depois da pandemia, quando tiver a imunização e a vacina, se o jovem que o nosso público vai querer optar, continuar optando por esse modelo ou não. Então, esse modelo criou um novo padigma mesmo. Pode ser que a gente tenha aí, a pandemia tenha apressado a expansão da inclusão das tecnologias para além da educação. A nossa... A gente tem, você sabe, Kátia, que a gente está justamente no meio de uma discussão nacional para criar, implantar em 2021 um modelo de educação flexível, que é a utilização intensiva das tecnologias educacionais pelos professores, pelos docentes, a gente oferecer parte presencial e parte distância. Agora, a gente precisa, como se falava, como Garrincha, eu acho que se falava, precisa combinar com os russos, a gente tem que saber os jovens, os alunos, o volume desse interesse para essa migração. Mas eu não tenho dúvida que em determinado tipo de curso, como, por exemplo, a formação continuada, que são as instituições que atendem muito trabalhadores. Você sabe que 60% do público que acessa o SENAC trabalha, jovem que já trabalha. Então, ter a possibilidade também de um acesso à educação no curso de curso possível pode colaborar também. Pode ser um caráter inclusivo. Sim, sem dúvida. A gente trazer mais jovens porque ele vai poder programar toda a parte do tempo dele acessando no tempo dele. Porque o tempo que a distância usando tecnologia poderá fazer o seu tempo na sua hora. Então, não estou falando muito, estou pegando várias linhas aqui. Exato. E, no caso, você já está... Eu acredito que você já chegou naquela fala inevitável que seria o SENAC pós-pandemia. Não é? Então, nós teríamos... Já estamos fazendo uma visão projetiva e o SENAC já mostra, através desse estudo cuidadoso da educação híbrida, da educação flexível, já mostra que nós estamos nos antecipando para um futuro. A resposta do jovem virá, lógico, mas nós podemos inferir... ... 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 Obrigada. Querida Kátia, Ana, Kátia e Ana estão nos ouvindo? A Kátia continua falando ali, mas eu vou esperar que a Kátia possa nos ouvir, para que a gente possa fazer algumas perguntas aqui. Ana está nos ouvindo, Ana? Ana não está nos ouvindo e a Kátia também não, não é isso? E uma está ouvindo a outra. Interessante isso. É a nova tecnologia, não é, gente? Muito bem. Kátia, está nos ouvindo, Kátia? Ana está nos ouvindo? Agora, uma está ouvindo a outra, não é? Por isso que eu estou aqui. Deixa eu ver aqui como é que está o áudio. Tá. Eu vou perguntar a você no chat, se você está nos ouvindo aí pelo chat, se você consegue nos ouvir. A rede, eu estou escutando o... Voltou o áudio. Eu acho que muita gente está no áudio do... É, o que vocês falaram há uns três minutos, até agora ninguém ouviu. Se vocês puderem repetir, três minutos para cá. Ok. Agora está ok. O que nós podemos fazer para melhorar? Não, agora está ok. Estamos ouvindo? Agora está ok. Mas dos três minutos até esse momento, ninguém ouviu nada. Se vocês puderem... Estamos sendo ouvidos agora? Estão. Tudo ok. Tudo ok. Podem continuar. Kátia, Ana, podem continuar. Está ouvindo? Estão ouvindo a gente? Ok. Tudo ok. Nos dê um sinal. Aparece que a Kátia não está nos ouvindo. Deixa eu colocar na tela aí que eu faço o sinal. Eu estou ouvindo Kátia. Nós estamos nos ouvindo. Estou lhe ouvindo. Nós estamos nos ouvindo, Yuri. Pronto, Kátia e Ana. Podem continuar. Agora já está tudo ok. Podem continuar a apresentação. Nós não estávamos lhe ouvindo, mas agora ok. Kátia, está nos ouvindo agora? Yuri, você está nos ouvindo? Ana também não. Kátia também não, né? Bem, eu não sei o que fazer. A gente precisa ter uma confirmação dele, né? Que ele disse que não estava ouvindo. Exato. Exato. Estou aqui. Wagner, volte com a tela que eu faço o sinal para que elas possam continuar. Isso. Agora. Deixa eu ver aqui se a Kátia e a Ana. É. Pois é, Guilherme. É a live. Eles não estão nos ouvindo. Estão. Estamos nos ouvindo. Parece que lá deu uma paralisada, que ele está congelado. Eu estou perguntando. Sim, pode prosseguir. Bem, nos foi dito que podemos prosseguir. Então, tendo esse tipo de paradinha, seguindo então, Bia, eu lançava essa questão em relação ao empresariado. Como tem sido você, um raio-x nacional, como o Senac tem se posicionado frente ao empresariado? Olha, antes de fazer essa pergunta, eu queria voltar só e dar um panorama aqui do atendimento remoto, porque esse atendimento remoto, imagina, em março, todas as unidades fecharam de uma hora para outra, né? Em meados de março, tudo fechado e a gente tem poucas unidades retornando para atendimento ao nosso público, aos nossos alunos, né? Então, imediatamente, naquele momento, nós fizemos algumas medidas. Só porque eu vou chegar na empresa já, mas acho que é importante dar uma visão de como é que o Senac respondeu a esse cenário, né? Imediatamente, nós elaboramos um documento que é a prática docente. Prática docente à distância com base num levantamento das experiências que estavam em curso no mundo de rápida migração para a internet. Nós disponibilizamos para todos e a rede, os representantes que atuam como sede, DRSED, ou seja, que tem as equipes que fazem a oferta, produzindo o curso e fazendo a tutoria, e também com a utilização dos ambientes de aprendizagem, que se disponibilizaram por meio de uma oferta de serviços para que o Brasil, todos os polos, pudessem fazer essa migração. Ocorre que muitos departamentos regionais, e aí Bahia também, se organizaram a partir dos seus recursos e utilizaram parcialmente a rede. Só para entender como é que a educação à distância colaborou. A educação à distância, a estrutura da educação à distância, ela foi, ela colaborou, ela foi utilizada como vetor de disseminação aí de tecnologia, de ambiente de aprendizagem, e de materiais e de formação de professores. Em alguns estados houve uma adesão maior, em alguns outros estados houve uma adesão parcial. O que foi interessante é que houve uma movimentação dos estados apoiados na rede parcialmente ou integralmente, ou sem apoio, para construir as suas soluções. A gente percebeu, fizemos uma pesquisa que a maioria utilizou uma mesma solução tecnológica, e isso é muito interessante. Disponibilizaram de cursos, muitos utilizando a base que tinha sido desenvolvida e proposta pelo Departamento Nacional. E assim, já no mês de abril, a gente já tinha que 40% daquela oferta que estava presencial, estava migrando para esse modelo, digamos, remoto. Porque se criou mundialmente uma nova terminologia, que é educação remota emergencial, no mundo inteiro. O mundo inteiro fez isso e criou esse nome. Por que emergencial? Porque isso está circunscrito a uma situação de calamidade pública. A legislação educacional agora fala, faça um atendimento remoto até o estágio de calamidade pública terminar, que por lei é 31 de dezembro. Isso pode ser ampliado ou diminuir, a gente sabe que não vai, porque até todo mundo ser imunizado, até a situação de saúde pública se estabilizar, a gente provavelmente vai ter uma situação de calamidade pública. Isso permitir ao Senac essa experiência de atendimento remoto, e eu diria que isso está acontecendo no mundo inteiro, há um know-how que não tinha sido ainda desenvolvido, foi desenvolvido, e isso vai apressar movimentos de ampliação de uso de tecnologia em sala de aula. Então, esse movimento que o Senac está fazendo, a educação superior está migrando também cada vez mais forte para o atendimento flexível, e nós também. A rede tem um papel fundamental nisso, porque é básico, porque você tem, dali a gente pode, com base nessa experiência, fazer análise de tecnologia, tecnologia, porque a rede para sentir, ela teve que fazer um levantamento de tecnologias, de novas tecnologias, de formação de docentes, de estruturar uma formação de docentes em termos nacionais. Então, a gente está construindo esse... Eu estou me ouvindo com retorno, mas tudo bem, esse salto que a gente precisa dar, a rede é um petorço. Agora, para as empresas, como é que foi feito? O Senac também, como um todo, todo o Brasil, desenvolveu programas de vários estados, o Núcleo Nordeste foi exemplar nisso, por meio da atuação da Bahia, para fazer um trabalho de apoio à implantação de produtos sanitários nas empresas. Esse é um tipo de trabalho, esse exemplo de trabalho está sendo, esse modelo, essa proposta da Bahia, do Núcleo Nordeste, está sendo construída para todos os estados. Tem o modelo de assistência digital para migração para o e-commerce, também foi feito para o determinado regional, e que também está sendo colocado. O de atendimento às empresas para apoio ao desenvolvimento dos funcionários, nesse momento, que estão em casa e que é um bom momento para serem, desenvolver suas competências e novas competências. O Senac também tem um programa para isso no Norte, Centro-Oeste, que está sendo passado para todo o Brasil. A rede, a gente fez um movimento importante nacional. O que eu quero dizer é o seguinte, além de vários departamentos regionais terem propostos núcleos, atuações, e nesse momento há um compartilhamento muito interessante de experiências, a atuação da rede foi no sentido de oferecer cursos gratuitos. A rede não oferece cursos gratuitos, e agora, no momento da pandemia, foram oferecidos um conjunto de cursos gratuitos para os trabalhadores. São cursos pequenos, de curta duração, muito auto-instrucionais, alguns auto-instrucionais sem doutoria. E, eu vou lhe dizer, em três meses, isso começou em maio, maio, junho, julho e agosto, em quatro meses, a gente alcançou mais números de atendimentos do que todos os seis anos, sete anos que a rede atuou. Foram, até o momento, um milhão e trezentas mil atendimentos. Nós não estamos chamando isso de matrícula, porque essa produção não está indo para os departamentos regionais de polos, como a gente faz, porque não são cursos, não são modelos de curso como nós estruturamos. A gente está chamando de atendimento. São conteúdos digitais sem doutoria, mas organizados de uma forma que permitam o aprendizado. Então, isso também mostrou para a rede que é interessante a rede, no que se refere à educação continuada, especialmente para trabalhadores, para profissionais que já estão no mercado de trabalho, esses conteúdos, essa possibilidade dessa oferta auto-instrucional por meio de conteúdos digitais, se mostrou muito bem sucedida. Isso é um modelo novo, que apareceu agora nesse contexto da pandemia. Foram um milhão e duzentos. Além disso, o SINAC ofereceu setenta mil matrículas gratuitas no período do mês de maio. A gente abriu as setenta mil vagas gratuitas e elas foram consumidas em um mês. O que mostrou que a rede precisa ser mais ousada em termos de política comercial e pensar em formas, como ganhar, como explorar, do ponto de vista comercial, ofertas gratuitas, de modo que isso possa se reverter para a oferta comercial. é isso que eu estava falando no início da minha fala, que a gente precisa aprofundar essa cultura de trabalho em rede e perceber novas vantagens, além das vantagens que já estão postas. Isso é uma vantagem enorme, foi um volume muito grande de acesso, em muito pouco tempo, num modelo diferenciado. A rede também foi, subsidiou, por meio dos seus cursos, a oferta, o lançamento daquele projeto, plataforma SINAC Empresas. É uma plataforma que tem ali, é uma plataforma nacional que dispõe de vários cursos. Essa plataforma foi feita para oferta presencial, aconteceu a pandemia, a gente precisou migrar cursos à distância para dentro dessa plataforma, de aperfeiçoamento para atender o setor empresarial. Foram cerca de 300 empresas atendidas num período piloto, em dois meses, em junho, julho, meados de junho, julho. Agora a gente está avaliando isso. E a gente percebeu, obviamente, que também foi muito bem aceito essa proposta pelos empresários de atuação por meio dessa plataforma, utilizando os cursos da rede. Então, essas são as experiências que aconteceram nesse período. Maravilha. Ana, então, nós estamos vendo o quanto o SINAC está presente, atualizado e sensível a todo esse processo que estamos todos vivendo, mas mostra uma possibilidade por conta de tudo que nós construímos ao longo desses 72 anos de existência, onde nunca a educação profissional deixou de ser a nossa missão e que vem sendo cumprida cada vez mais com competência e, sobretudo, com atualidade. Com esse giro que nós demos, né, pela nossa atuação através da rede AD-SENAC, que não poderia ser um tema melhor para o nosso seminário AD, é mostrando como essa base foi profícua e nos possibilitou agilidade em respostas para o momento presente e a adesão que tivemos do nosso público, do nosso público empresarial e, enfim, todo esse resultado que nós hoje tivemos oportunidade de conhecer, mostra o quanto nós estamos em sintonia com essas demandas profissionais e o quanto nós somos reconhecidos. Esses números, eles são bastante expressivos e mostram reconhecimento. Tenho certeza que nós vamos alçar voos maiores porque estamos atentos a tudo que precisa ser feito nesse nosso país tão grande e tão fantástico. E, infelizmente, nós estamos chegando ao final. Eu gostaria que você desse as suas palavras finais e agradecer de antemão a todo o público que está aqui nos acompanhando e dizer da importância desse nosso momento. Parece que temos algum momento para perguntas, mas, de qualquer forma, essa etapa da nossa fala já está cumprida. Muito obrigada, Bia. Muito obrigada mesmo. A Bahia fica satisfeita, feliz e agradecida. Olha, eu quero agradecer novamente e parabenizar pela iniciativa que eu sei que ela já tem algum tempo. É uma iniciativa muito relevante de fazer um seminário de EAD que reúna as equipes da Bahia e aberto agora para todo o mundo, como vocês falaram. Eu só queria fazer, aproveitar um minutinho e falar sobre o Senac Recomenda, que é um projeto que foi lançado também nesse período da pandemia, que é o trabalho de curadoria de vídeos que já existem no YouTube. O Senac criou um canal, o Senac Nacional. O Senac Recomenda que a gente faz a curadoria de vídeos e materiais para que possam ser trabalhados em sala de aula pelo professor. A gente vai fazer uma web conferência, uma conversa com os supervisores de todo o Brasil. A gente já está convidando os supervisores pedagógicos, coordenadores pedagógicos para apresentar esse Senac Recomenda e a ferramenta que colabora para que os docentes possam acessar, entender melhor como é que pode, aqueles vídeos podem ajudar a trabalhar determinadas competências em sala de aula. Já pensando justamente como é que a gente pode incrementar com o uso de tecnologias baratas, disponíveis e de qualidade é o trabalho da docência, o trabalho da educação. Então, esse é um projeto novo e a gente vai apresentar o dia 4, agora de setembro, numa web. Tá bom? Então, eu vou esperar todos vocês. Eu quero parabenizar a Ana Rita pelo todo o trabalho que vem sendo feito, Cátia Lucena também, Marina, um beijo enorme. Tenho a Bahia aqui no meu coração, gosto demais de vocês. Maravilha, muito obrigada. Muito bem. Cátia e Ana, estão nos ouvindo bem agora? Sim. Ótimo. Eu tenho várias perguntas aqui, mas devido ao adiantado da hora não vou poder fazer todas, mas a primeira aqui não se identificou. O que vocês poderiam nos dizer, já que existe muito preconceito ainda a respeito do EAD? Olha, a legislação brasileira não faz distinção, né? A formação da EAD e a formação presencial ela tem o mesmo valor. Ela vem se ampliando. A educação superior, existe uma projeção aí que até 2030 pode chegar a 60% do mercado da educação superior, ela vem crescendo muito. Ela vem baixando. Infelizmente, talvez, o que ainda fique de... Assim, talvez, quem sabe, a gente precisa garantir formas de avaliar, talvez nacionalmente, talvez o que falte é uma avaliação nacional com relação à qualidade, porque existe uma mistura, existe uma quantidade cada vez maior de empresas entrando nesse mercado. E eu posso dizer assim, o principal... O principal questão, como é que as empresas se apresentam, não é pela qualidade, é pelo preço. Quem pode oferecer preço mais baixo para a educação profissional? E com isso, a distância. A gente percebe que, assim, uma educação à distância é de pouca qualidade. E aquelas instituições que se destacam por maior qualidade nem sempre conseguem ter um preço tão baixo. Então, esse é um dilema do mercado que talvez colabore para que ainda a educação à distância... Aí é a minha visão, tá? É uma visão... Eu não estou trazendo visão de terceiros nem de analistas. É uma análise minha de mercado mais ampla que talvez separar o joio do trigo ainda seja complicado. mas a gente percebe pelas avaliações que são feitas dos nossos cursos e pela avaliação que é feita oficial da educação superior do SENAC, a educação superior que o SENAC oferece, é uma educação superior que tem um nível mais alto. O Centro Universitário de SENAC de São Paulo que é responsável pela educação superior à distância, ele recebeu a nota 5, a maior nota, a maior nota de avaliação da educação superior nos cursos, na estrutura, no corpo docente. Então, essas questões a gente precisa sempre apontar para os alunos que nos procuram, até como uma forma de nos distinguir nesse mercado, que é um mercado realmente muito agressivo e muito competitivo. A Nilke, acho que é Nilke Feld, de Recife, Pernambuco, informa aqui que a inclusão digital ainda é um fosso grande entre os que possuem ferramentas tecnológicas e os que não possuem. Uma separação entre os que sabem e fazer o uso e os que não sabem. Agora, de que forma a educação pode diminuir esse fosso? Ah, com investimentos, investimento público, a educação de uma forma geral, né? É claro, as secretarias estaduais de educação para garantir o acesso precisa garantir o acesso à internet e tem várias formas, né, de garantir uma internet gratuita para os alunos, né? Você tem que garantir a qualidade. Agora, a gente sabe que no campo da educação formal, da educação básica, isso não é uma realidade. Os alunos precisam estar em sala de aula, né? Porque o fosso da desigualdade social no Brasil, a desigualdade social, ela é estruturante. A gente tem que ler tudo o que a gente faz, eu acho, pelo viés e pela lente da desigualdade social, né? Para a gente procurar sempre utilizar de recursos que gerem equidade, né? No Senac, a renda média, a renda média do aluno que acessa o Senac são três salários mínimos, que é a renda média brasileira, é uma renda média, classe média média e a educação, a PSG é um pouco mais baixa que isso, mas ainda não é o público de vulnerabilidade social. O Senac não trabalha com o público de vulnerabilidade social, ele trabalha com o público de renda média. E a gente percebe que esse público tem cada vez mais acesso à internet. Agora, a discussão da educação flexível, a gente está questionando, na hora, quando fizeram esse acesso, propor esse curso de educação flexível para alunos de PSG, o Senac precisará pagar esse acesso à internet, arcar com esse custo, ou a gente não vai entrar com PSG nesse momento? Enfim, essas questões têm que estar na lente, têm que estar no foco de todas as ações, né? Não sei se eu poderia responder. Perfeito. Eu vou ler algumas colocações aqui, não são perguntas, a Leia Felberco Soares de Santa Cruz, Cabral, aqui na Bahia, existem grandes barreiras tecnológicas, principalmente estudantes da zona rural. A Lucília, excelente seminário, nós aqui, Senac, Porto Seguro, amamos as temáticas, parabéns, está maravilhoso. A Rosiane Santos, também elogiando, ela está em Alagoinhas, está presente, ligadinha no seminário. e aqui uma colocação para a nossa amiga Kátia, da Ana Rocha. Você é show, está belíssima, visual empoderado. Você é uma referência na EAD do Senac, amo você. Ana Rocha. Obrigada, Ana. Concordo, a Luísa só falava muito bom, empoderada. É verdade, empoderosíssima. Muito bem. Tenho que agradecer, só. É de Neuza Badaró, de Salvador, Senac está de parabéns, cada vez mais sobre questões que envolvem tecnologias de modo geral. Luís Calazans, aqui de Salvador, também parabenizando. Uma pessoa anônima, verdade, EAD já existe há muito tempo, hoje temos avanços tecnológicos para participação nos cursos, universidades. E quem disse que a realidades e possibilidades da EAD termina hoje? Ah, isso aqui é daqui a pouquinho que o Yuri está passando. O anônimo, acho que a educação à distância passa a ser mais valorizada e este modelo híbrido é ideal. E aqui uma pergunta da Ângela Coutinho. O Senac está tendo bons resultados com o curso EAD, Kátia? Ou Ana? Bem, eu acho que a fala que povoou esses momentos aqui nosso mostra que nós estamos tendo excelentes respostas, né? E essa diversidade que o Senac oferece desde os cursos iniciais até pós-graduação é uma característica da nossa rede que atinge a um público muito diversificado e cada vez mais nós estamos sendo acolhidos, não é, Bia? Sim, exatamente. Eu acho que a gente tem que olhar, como eu falei, para cada público, para cada nicho, porque cada nicho, cada público, cada tipo de curso tem uma finalidade, né? atende a uma finalidade. E eu acho que a gente tem conseguido dar conta dessa diversidade com qualidade e os números são números expressivos, são 700 mil matrículos ao longo desses sete anos. eu acho que o grande desafio é a gente conseguir uma política comercial que a gente consiga diminuir ainda mais o custo, por mais que ele esteja baixo, ele esteja no nível de mercado, mas com qualidade, esse é o grande desafio, porque, como eu falei, muitas instituições não fazem com esse esmero, com essa qualidade, e os preços são muito baixos, e a gente tem uma questão social muito grande, quer dizer, uma população de baixa renda, agora, então, com o desemprego, isso vai crescer muito, então, a tendência é procurar curso de menor preço, e o nosso desafio é esse, a gente manter a qualidade, diminuir preço e conseguir chegar a essa população que precisa mesmo de acessar a educação profissional. É uma equação desafiadora. É desafiadora. Muito bem. Eu vou finalizar a participação da nossa querida Kátia Lucena e também da Ana Beatriz Venot, com alguns elogios aqui da Maria Carmen e da Paz. Quero parabenizar as duas, também ao Senac por mais um congresso de alta relevância. Ana Carolina Vieira aqui de Salvador, sem dúvida, encontro enriquecedor. Ângela Coutinho, Senac, está de parabéns pelo carinho, e aí ela continua. A Yane, importante diálogo sobre educação continuada para o trabalhador. Ângela Coutinho, estou me adaptando à tecnologia, a Delma, pandemia, possibilitou uma ressignificação do que era comum à educação, onde o presencial dava suporte à EAD, e agora foi a EAD que deu suporte ao presencial. Muito bem. Dudu Gomes, sua aluna EAD do Senac, instituição, está de parabéns. E aí vem muitos elogios para as duas, tá? E quero agradecer aqui a sua participação, nossa querida da Cátia Lucena, gerente da educação, e também a nossa diretora profissional do Senac Nacional, Beatriz Benalt. Muito obrigado. Muito obrigada. Ok, e eu agradeço ao Senac Bahia por possibilitar esse momento para todos nós, toda a direção. Muito obrigada. Muito bem. Você que continua conosco, obrigado Cátia, obrigado Ana, mais uma vez. Só um recadinho aqui, você acha que a realidade, possibilidades do EAD termina hoje? Não, não. Temos ainda mais dois dias de atividade, segue até a próxima sexta-feira, recheada de muito conhecimento e gostaríamos de contar com a sua participação sempre nesses dois dias. Olha, os certificados serão enviados para o e-mail do participante a partir do próximo dia 10 de setembro. Agora, vale salientar que para ter acesso, o participante deverá cumprir a carga horária mínima de 75% de presença, ok? E se você não conseguiu realizar a sua inscrição através da página oficial, está acessando o seminário aqui através do link direto, estamos agora disponibilizando neste momento o chat, no chat de perguntas e respostas, o formulário para a sua inscrição. Este formulário ficará disponível até o meio-dia, então, confira aqui do ladinho e faz a sua inscrição. Oh, meu amor, obrigada, obrigada, obrigada. Muito obrigado a todos mais uma vez ainda, a nossa querida Cátia, um beijo, de Cátia. Amanhã, neste momento, daremos continuidade ao nosso evento, está encerrado assim o primeiro dia do seminário Realidade e Possibilidades do EAD, até amanhã, nove horas, muito obrigado a todos. e a todos. Obrigada. Obrigada.